Salmo 1 Salmo 1 Salmo 2 Por que se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo Rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita no céu se rirá. O Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungiu meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse, Tu és meu filho. Eu hoje te gerei. Pede-me e te darei os gentios por herança e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás como uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes. Deixai-vos instruir juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho para que se não ire e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Salmo 3 Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para eles em Deus. Porém, Tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz, clamei ao Senhor e ouviu-me desde o Seu santo monte. Eu me deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. Não temerei dez milhares de pessoas que se puseram contra mim e me cercam. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos. Quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor. Sobre o Teu povo, seja a Tua bênção. Salmos 4 Ouve-me quando eu clamo. Ó Deus da minha justiça, na angústia me deste largueza. Tenho misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. O Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. Pertubai-vos e não pequeis. Falai com vosso coração sobre a vossa cama. E calai-vos. Oferecereis sacrifícios de justiça. E confiai no Senhor. Muitos dizem, quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do Teu rosto. Puseste alegria no meu coração. Mais do que no tempo em que se lhes multiplicaram o trigo e o vinho. Em paz também me deitarei e dormirei. Porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Salmo 5 Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor. Atende a minha meditação. Atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, Pois a Ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã apresentarei a Ti a minha oração e vigiarei. Porque Tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade. Nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão a Tua vista. Odeias a todos os que praticam a maldade. Destruirás aqueles que falam a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Porém, eu entrarei em Tua casa pela grandeza da Tua benignidade. E em Teu temor me inclinarei para o Teu santo templo. Senhor, guia-me na Tua justiça por causa dos meus inimigos. Endireita diante de mim o Teu caminho. Porque não há retidão na boca deles. As Suas entranhas são verdadeiras maldades. A Sua garganta é um sepulcro aberto. Lisonjeiam com a Sua língua. Declara os culpados, ó Deus. Caiam por Seus próprios conselhos. Lança-os fora por causa da multidão de Suas transgressões, pois se rebelaram contra Ti. Porém, alegrem-se todos os que confiam em Ti. Exultem eternamente porquanto Tu os defendes. E em Ti se gloriem os que amam o Teu nome. Pois Tu, Senhor, abençoarás ao justo. Circundaluás da Tua benevolência como de um escudo. Salmo 6 Senhor, não me repreendas na Tua ira, nem me castigues no Teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está perturbada. Mas Tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra a minha alma. Salva-me por Tua benignidade. Porque na morte não há lembrança de Ti. No sepulcro, quem Te louvará? Já estou cansado do meu gemido. Toda noite faço nadar a minha cama. Molho o meu leito com as minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm-se envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto. O Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor aceitará a minha oração. Envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos. Tornem atrás e envergonhem-se num momento. Salmo 10 Por que estás ao longe, Senhor? Por que te escondes nos tempos de angústia? Os ímpios, na sua arrogância, perseguem furiosamente o pobre. Sejam apanhados nas ciladas que maquinaram. Porque o ímpio gloria-se do desejo da sua alma. Bendiz ao avarento e renuncia ao Senhor. Pela altivez do seu rosto, o ímpio não busca a Deus. Todas as suas cogitações são que não há Deus. Os seus caminhos atormentam sempre. Os teus juízos estão longe da vista dele em grande altura e despreza aos seus inimigos. A sua boca está cheia de maldições, de enganos e de astúcia. Debaixo da sua língua há malícia e maldade. Põe-se de emboscada nas aldeias. Nos lugares ocultos mata o inocente. Os seus olhos estão ocultamente fixos sobre o pobre. Armas ciladas no esconderijo, como o leão no seu covil. Armas ciladas para roubar o pobre. Rouba o pobre prendendo-o na sua rede. Encolhe-se, abaixa-se, para que os pobres caiam em suas fortes garras. Diz em seu coração. Deus esqueceu-se, cobriu o seu rosto e nunca isto verá. Levanta-te, Senhor. Ó Deus, levanta a tua mão. Não te esqueças dos humildes. Por que blasfema o ímpio de Deus, dizendo em seu coração, Tu não o esquadrinharás. Tu o viste, porque atentas para o trabalho e enfado, Para o retribuir com as tuas mãos. A ti o pobre se encomenda. Tu és o auxílio do órfão. Quebra o braço do ímpio e malvado. Busca a sua impiedade até que nenhuma encontres. O Senhor é rei eterno. Da sua terra, perecerão os gentios. Senhor, Tu ouviste os desejos dos mansos. Confortarás os seus corações. Os Teus ouvidos estarão abertos para eles, Para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, A fim de que o homem da terra não prossiga mais em usar de violência. Salmo 16 Guarda-me, ó Deus, porque em Ti confio. A minha alma disse ao Senhor, Tu és o meu Senhor. A minha bondade não chega à Tua presença, Mas aos santos que estão na terra, E aos ilustres em quem está todo o meu prazer. As dores se multiplicarão àqueles que se apressam a fazer oferendas a outro Deus. Eu não oferecerei as libações de sangue, Nem tomarei os Seus nomes nos meus lábios. O Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. As linhas caem-me em lugares deliciosos. Sim, coube-me uma formosa herança. Louvarei ao Senhor que me aconselhou. Até as minhas entranhas me ensinam de noite. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso que Ele está à minha mão direita, Nunca vacilarei. Portanto, está alegre o meu coração E se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura. Pois não deixarás a minha alma no inferno, Nem permitirás que o Teu santo veja corrupção. Far-me-ás ver a vereda da vida. Na Tua presença a fartura de alegrias. À Tua direita, há delícias perpetuamente. Salmo 21 O Rei se alegra em Tua força, Senhor, E na Tua salvação grandemente se regozija. Cumpriste-lhe o desejo do seu coração E não negaste as súplicas dos seus lábios, Pois vais ao seu encontro com as bênçãos de bondade. Põe na sua cabeça uma coroa de ouro fino. Vida lhe pediu e lhe adeste, Mesmo longura de dias, para sempre e eternamente. Grande é a sua glória pela Tua salvação. Glória e majestade puseste sobre ele, Pois o abençoaste para sempre. Tu o enches de gozo com a Tua face, Porque o Rei confia no Senhor E pela misericórdia do Altíssimo nunca vacilará. A Tua mão alcançará todos os Teus inimigos. A Tua mão direita alcançará aqueles que Te odeiam. Tu os farás como um forno de fogo no tempo da Tua ira. O Senhor os devorará na sua indignação E o fogo os consumirá. Seu fruto destruirás da terra E a sua semente dentre os filhos dos homens. Porque intentaram o mal contra Ti, Maquinaram um ardil, mas não prevalecerão. Assim que Tu lhes farás voltar as costas E com Tuas flechas postas nas cordas Lhes apontarás ao rosto. Exalta-te, Senhor, na Tua força. Então cantaremos e louvaremos o Teu poder. Salmo 22 Deus meu, Deus meu, Por que me desamparaste? Por que Te alongas do meu auxílio E das palavras do meu bramido? Deus meu, Eu clamo de dia e Tu não me ouves. De noite e não tenho sossego. Porém, Tu és santo. Tu que habitas entre os louvores de Israel. Em Ti confiaram nossos pais. Confiaram e Tu os livraste. A Ti clamaram e escaparam. Em Ti confiaram e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem. Opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim. Estendem os lábios e meneiam a cabeça, Dizendo, Confiou no Senhor que o livre? Livre-o, pois nele tem prazer. Mas Tu és o que me tiraste do ventre. Fizeste-me confiar, Estando aos seios de minha mãe. Sobre Ti fui lançado desde a madre. Tu és o meu Deus desde o ventre de minha mãe. Não Te alongues de mim, Pois a angústia está perto E não há quem ajude. Muitos touros me cercaram. Fortes touros de bazã me rodearam. Abriram contra mim suas bocas, Como um leão que despedaça e que ruge. Como água me derramei, E todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, Derreteu-se no meio das minhas entranhas. A minha força se secou como um caco, E a língua se me apega ao paladar, E me puseste no pó da morte. Pois me rodearam cães. O ajuntamento de malfeitores me cercou. Traspassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos. Eles vêm e me contemplam. Repartem entre si as minhas vestes E lançam sorte sobre a minha roupa. Mas Tu, Senhor, Não Te alongues de mim. Força minha, Apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada E a minha predileta da força do cão. Salva-me da boca do leão. Sim, ouviste-me das pontas dos bois selvagens. Então declararei o Teu nome aos meus irmãos. Louvartiei no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o. Todos vós, semente de Jacó, glorificai-o. E temeio todos vós, sementes de Israel. Porque não desprezou nem abominou a aflição do aflito, Nem escondeu dele o seu rosto, Antes, quando ele clamou, o ouviu. O meu louvor será de Ti na grande congregação. Pagarei os meus votos perante os que o temem. Os mansos comerão e se fartarão. Louvarão ao Senhor os que o buscam. O vosso coração viverá eternamente. Todos os limites da terra se lembrarão E se converterão ao Senhor. E todas as famílias das nações Adorarão perante a Tua face. Porque o reino é do Senhor E Ele domina entre as nações. Todos os que na terra são gordos Comerão e adorarão. E todos os que descem ao pó Se prostrarão perante Ele. E nenhum poderá reter viva a sua alma. Uma semente o servirá. Será declarada ao Senhor a cada geração. Chegarão e anunciarão a sua justiça Ao povo que nascer Porquanto Ele o fez. Salmo 23 O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça Por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte Não temeria mal algum Porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim Na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia Me seguirão todos os dias da minha vida E habitarei na casa do Senhor Por longos dias. Salmo 24 Do Senhor é a terra e a sua plenitude O mundo e aqueles que nele habitam Porque Ele afundou sobre os mares E afirmou sobre os rios Quem subirá ao monte do Senhor Ou quem estará no Seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos E puro de coração Que não entrega a sua alma a vaidade Nem jura enganosamente Este receberá a bênção do Senhor E a justiça do Deus da sua salvação Esta é a geração daqueles que buscam Daqueles que buscam a Tua face Ó Deus de Jacó Levantai, ó portas, as vossas cabeças Levantai-vos, ó entradas eternas E entrará o Rei da Glória Quem é este Rei da Glória? O Senhor, ó portas, as vossas cabeças Levantai-vos, ó entradas eternas E entrará o Rei da Glória Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos Ele é o Rei da Glória Salmo 29 Dai ao Senhor, ó Filho dos Poderosos Dai ao Senhor glória e força Dai ao Senhor a glória devida ao Seu nome Adorai ao Senhor na beleza da Sua santidade A voz do Senhor ouve-se sobre as Suas águas O Deus da Glória troveja O Senhor está sobre as muitas águas A voz do Senhor é poderosa A voz do Senhor é cheia de majestade A voz do Senhor quebra os cedros Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano Ele os faz saltar como um bezerro Ao Líbano e Sirion como filhotes de bois selvagens A voz do Senhor separa as labaredas do fogo A voz do Senhor faz tremer o deserto O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz A voz do Senhor faz parir as cervas E descobre as florestas E no Seu templo cada uma fala da Sua glória O Senhor se assentou sobre o dilúvio O Senhor se assenta como Rei perpetuamente O Senhor dará força ao Seu povo O Senhor abençoará o Seu povo com paz Salmo 30 Exaltar-te-ei, ó Senhor, porque Tu me exaltaste E não fizeste com que os meus inimigos Se alegrassem sobre mim Senhor, meu Deus, clamei a Ti E Tu me saraste Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura Conservaste minha vida para que não descesse ao abismo Cantai ao Senhor Vós que sois seus santos E celebrai a memória da Sua santidade Porque a Sua ira dura só um momento No Seu favor está a vida O choro pode durar uma noite Mas a alegria vem pela manhã Eu dizia na minha prosperidade Não vacilarei jamais Tu, Senhor, pelo Teu favor Fizeste forte a minha montanha Tu encobriste o Teu rosto E fiquei perturbado A Ti, Senhor, clamei E ao Senhor supliquei Que proveito há no meu sangue Quando desço à cova Porventura Te louvará o pó? Anunciará Ele a Tua verdade? Ouve, Senhor E tem piedade de mim, Senhor Se o meu auxílio Tornaste o meu pranto em folguedo Desataste o meu pano de saco E me singiste de alegria Para que a minha glória cante a Ti louvores E não se cale Senhor meu Deus Eu Te louvarei para sempre Salmo 40 Esperei com paciência no Senhor E Ele se inclinou para mim E ouviu o meu clamor Tirou-me de um lago horrível De um charco de iodo Pôs os meus pés sobre uma rocha Firmou os meus passos E pôs um novo cântico na minha boca Um hino ao nosso Deus Muitos o verão E temerão E confiarão no Senhor Bem-aventurado O homem que põe no Senhor A sua confiança E que não respeita os soberbos Nem os que se desviam Para a mentira Muitas são, Senhor meu Deus As maravilhas que tens operado Para conosco E os Teus pensamentos Não se podem contar Diante de Ti Se eu os quiser anunciar E deles falar São mais do que o se podem contar Sacrifício e oferta Não quiseste Os nossos ouvidos Abriste Holocaustos e expiação Pelo pecado Não reclamaste Então disse Eis a que venho No rolo do livro De mim está escrito Deleito-me em fazer A Tua vontade Ó Deus meu Sim, a Tua lei Está dentro do meu coração Preguei a justiça Na grande congregação Eis que não retive Os meus lábios, Senhor Tu sabes Não escondi A Tua justiça Dentro do meu coração Apregoei a Tua fidelidade E a Tua salvação Não escondi Da grande congregação A Tua benignidade Nem a Tua verdade Não retires de mim, Senhor As Tuas misericórdias Guarda-me continuamente A Tua benignidade E a Tua verdade Porque males sem número Me têm rodado As minhas iniquidades Me prenderam De modo que não posso Olhar para cima São mais numerosos Do que os cabelos Da minha cabeça Assim Desfalece o meu coração Dignate, Senhor Livra-me Senhor Apressa-te Em meu auxílio Sejam a um Confundidos E envergonhados Os que buscam A minha vida Para destruí-la Tornem atrás E confundam-se Os que me querem mal Desolado Seja o impago Da sua afronta Os que me dizem Ah Folguem E alegrem-se Em Ti Os que te buscam Digam constantemente Os que amam A Tua salvação Magnífico Seja o Senhor Mas eu sou pobre E necessitado Contudo O Senhor Cuida de mim Tu és o meu auxílio E o meu libertador Não te detenhas Ó meu Senhor Salmo 51 Tem misericórdia de mim Ó Deus Segundo a Tua benignidade Apaga as minhas transgressões Segundo a multidão Das Tuas misericórdias Lava-me completamente Da minha iniquidade E purifica-me Do meu pecado Porque eu conheço As minhas transgressões E o meu pecado Está sempre diante de mim Contra Ti Contra Ti Contra Ti Somente pequei E fiz o que é mal A Tua vista Para que sejas Justificado Quando falares E puro Quando julgares Eis que em iniquidade Fui formado E em pecado Me concebeu Minha mãe Eis que amas A verdade No íntimo E no oculto Me fazes conhecer A sabedoria Purifica-me Com essopo E ficarei puro Lava-me E ficarei Mais branco Do que a neve Faz-me ouvir Júbilo E alegria Para que gozem Os ossos Que Tu quebraste Esconde A Tua face Dos meus pecados E apaga Todas as minhas Iniquidades Cria em mim Cria em mim Ó Deus Um coração puro E renova em mim Um espírito reto Não me lances Fora da Tua presença E não retire de mim O Teu Espírito Santo Torna a dar-me A alegria Da Tua salvação E sustém-me Com um espírito Voluntário Então ensinarei Aos transgressores Os Teus caminhos E os pecadores A Ti se converterão Livra-me Dos crimes de sangue Ó Deus Deus da minha salvação E a minha língua Louvará altamente A Tua justiça Abre, Senhor Os meus lábios E a minha boca Entoará O Teu louvor Pois não desejas Sacrifícios Senão Eu os daria Tu não Te deleitas Em holocaustos Os sacrifícios Para Deus São o espírito Quebrantado Há um coração Quebrantado E contrito Não desprezarás Ó Deus Faze o bem A Sião Segundo a Tua Boa vontade Edifica Os muros De Jerusalém Então Te agradarás Dos sacrifícios De justiça Dos holocaustos E das ofertas Queimadas Então Se oferecerão Novilhos Sobre o Teu altar Salmos 62 A minha alma Espera somente Em Deus Dele Vem a minha salvação Só Ele É a minha rocha E a minha salvação É a minha defesa Não serei Grandemente abalado Até quando Maquinareis o mal Contra um homem Sereis morto Todos vós Sereis como Uma parede Encurvada E uma sebe Prestes a cair Eles somente Consultam Como onde derrubar Da sua excelência Deleitam Sem mentiras Com a boca Bem dizem Mas nas suas Entranhas Ó minha alma Espera somente Em Deus Porque dele Vem a minha esperança Só Ele É a minha rocha E a minha salvação É a minha defesa Não serei abalado Em Deus Em Deus Está a minha salvação E a minha glória A rocha Da minha fortaleza E o meu refúgio Estão em Deus Confiarei nele Ó povo Em todos os tempos Derramai perante a ele O vosso coração Deus É o nosso refúgio Certamente Que os homens De classe baixa São vaidade E os homens De ordem elevada São mentira Passados em balanças Eles juntos São mais leves Do que a vaidade Não confieis Na opressão Nem vos insobeberçais Na rapina Se as vossas riquezas Aumentam Não ponhais nelas O teu coração Deus falou uma vez Duas vezes ouvi isto Que o poder Pertence a Deus A ti também Senhor Pertence a misericórdia Pois retribuirás A cada um Segundo a sua obra Salmo 91 Aquele que habita No esconderijo Do Altíssimo À sombra Do Onipotente Descansará Direi do Senhor Ele é o meu Deus O meu refúgio A minha fortaleza E nele confiarei Porque ele Te livrará Do laço Do passarinheiro E da peste Perniciosa Ele te cobrirá Com as suas penas E debaixo das suas asas Te confiarás A sua verdade Será o teu escudo E broquel Não terás Não terás medo Do terror De noite Nem da seta Que voa de dia Nem da peste Que anda na escuridão Nem da mortandade Que assola O meio dia Mil cairão Ao teu lado E dez mil A tua direita Mas não chegará A ti Somente com os teus olhos Contemplarás E virás A recompensa Dos ímpios Porque tu Ó Senhor És o meu refúgio No Altíssimo Fizeste a tua habitação Nenhum mal Te sucederá Nem praga alguma Chegará A tua tenda Porque aos seus anjos Dará ordem A teu respeito Para te guardarem Em todos os teus caminhos Eles te sustentarão Nas suas mãos Para que não tropeces Com o teu pé Em pedra alguma Pisarás sobre o leão E a cobra Calcarás aos pés O leão jovem E a serpente Porquanto Tão encarecidamente Me amou Também eu O livrarei Poloei em alto retiro Porque conheceu O meu nome Ele me invocará E eu lhe responderei Estarei com ele Na angústia Dela o retirarei E o glorificarei Partaloei com longura De dias E lhe mostrarei A minha salvação Salmo 100 Celebrai com júbilo Ao Senhor Todas as terras Servi ao Senhor Com alegria E entrai diante dele Com canto Sabei que o Senhor É Deus Foi ele que nos fez E não nós A nós mesmos Somos povo seu E ovelhas Do seu pasto Entrai pelas portas dele Com gratidão E em seus átrios Com louvor Louvai-o E bendizei o seu nome Porque o Senhor É bom E eterna A sua misericórdia E a sua verdade Dura de geração Em geração Salmo 103 Bendize homem e alma Ao Senhor E tudo o que há em mim Bendiga o seu santo nome Bendize homem e alma Ao Senhor E não te esqueças De nenhum de seus benefícios Ele é o que perdoa Todas as tuas iniquidades Que sara Todas as tuas Enfermidades Que redime a tua vida Da perdição Que te coroa De benignidade E de misericórdia Que farta A tua boca De bens De sorte Que a tua mocidade Se renova Como a da águia O Senhor Faz justiça E juízo A todos Os oprimidos Fez conhecidos Os seus caminhos A Moisés E os seus feitos Aos filhos De Israel Misericordioso E piedoso É o Senhor Longânimo E grande Em benignidade Não reprovará Perpétuamente Nem para sempre Reterá a sua ira Não nos tratou Segundo os nossos pecados Nem nos recompensou Segundo as nossas iniquidades Pois assim como o céu Está elevado Acima da terra Assim é grande A sua misericórdia Para com os que o temem Assim como está longe O oriente Do ocidente Assim afasta de nós As nossas transgressões Assim como um pai Se compadece De seus filhos Assim o Senhor Se compadece Daqueles que o temem Pois ele conhece A nossa estrutura Lembra-se de que somos pó Quanto ao homem Os seus dias São como a erva Como a flor do campo Assim floresce Passando por ela O vento Logo se vai E o seu lugar Não será mais conhecido Mas a misericórdia do Senhor É desde a eternidade E até a eternidade Sobre aqueles que o temem E a sua justiça Sobre os filhos Dos filhos Sobre aqueles que guardam A sua aliança E os que se lembram Dos seus mandamentos Para os cumprir O Senhor tem estabelecido O seu trono Nos céus E o seu reino Domina sobre tudo Bendizei ao Senhor Todos os seus anjos Vós que excedeis em força Que guardais os seus mandamentos Obedecendo a voz Da sua palavra Bendizei ao Senhor Todos os seus exércitos Vós ministros seus Que executais a sua vontade Bendizei ao Senhor Todas as suas obras Em todos os lugares Do seu domínio Bendize Ó minha alma Ao Senhor Salmo 117 Louvai ao Senhor Todas as nações Louvai-o Todos os povos Porque a sua benignidade É grande para conosco E a verdade do Senhor Dura para sempre Louvai ao Senhor Salmo 40 Esperei com paciência No Senhor E Ele se inclinou Para mim E ouviu O meu clamor Tirou-me de um lago horrível De um charco de iodo Pôs os meus pés Sobre uma rocha Firmou os meus passos E pôs um novo cântico Na minha boca Um hino Ao nosso Deus Muitos o verão E temerão E confiarão No Senhor Bem-aventurado O homem que põe No Senhor A sua confiança E que não respeita Os soberbos Nem os que se desviam Para a mentira Muitas são Senhor meu Deus As maravilhas Que tens operado Para conosco E os teus pensamentos Não se podem contar Diante de ti Se eu os quiser anunciar E deles falar São mais do que O que se podem contar Sacrifício E oferta Não quiseste Os nossos ouvidos Abriste Holocaustos E expiação Pelo pecado Não reclamaste Então disse Eis aqui venho No rolo do livro De mim está escrito Deleito-me em fazer A tua vontade Ó Deus meu Sim A tua lei Está dentro Do meu coração Preguei a justiça Na grande congregação Eis que não retive Os meus lábios Senhor Tu sabes Não escondi A tua justiça Dentro do meu coração Apregoei a tua fidelidade E a tua salvação Não escondi Da grande congregação A tua benignidade Nem a tua verdade Não retires de mim Senhor As tuas misericórdias Guarda-me continuamente A tua benignidade E a tua verdade Porque males Sem número Me tem rodado As minhas iniquidades Me prenderam De modo que Não posso olhar Para cima São mais numerosas Do que os cabelos Da minha cabeça Assim Desfalece O meu coração Dignate Senhor Livra-me Senhor Apressa-te Em meu auxílio Sejam a um Confundidos E envergonhados Os que buscam A minha vida Para destruí-la Tornem Tornem atrás E confundam-se Os que me querem mal Desolado Seja o impago Da sua afronta Os que me dizem Ah Folguem E alegrem-se Em ti Os que te buscam Digam Constantemente Os que amam A tua salvação Magnífico Seja o Senhor Mas eu sou pobre E necessitado Contudo O Senhor Cuida de mim Tu és o meu auxílio E o meu libertador Não te detenhas Ó meu Senhor Salmos Capítulo 127 Se o Senhor Não edificar a casa Em vão trabalham Os que a edificam Se o Senhor Não guardar a cidade Em vão vigia A sentinela Inútil Vosserá Levantar De madrugada Repousar Tarde Comer o pão De dores Pois assim Dá a ele Aos seus amados O sono Eis que os filhos São herança Do Senhor E o fruto Do ventre O seu galardão Como flechas Na mão De um homem Poderoso Assim são Os filhos Da mocidade Bem-aventurados O homem Que enche deles A sua aljava Não serão Confundidos Mas falarão Com seus inimigos A porta Salmos Capítulo 136 Louvai ao Senhor Porque ele é bom Porque a sua benignidade Dura para sempre Louvai ao Deus Dos deuses Porque a sua benignidade Dura para sempre Louvai ao Senhor Dos senhores Porque a sua benignidade Aquele que só faz grandes maravilhas Porque a sua benignidade Dura para sempre Aquele que por entendimento Fez os céus Porque a sua benignidade Dura para sempre Aquele que estendeu a terra sobre as águas Porque a sua benignidade Dura para sempre Aquele que fez grandes luminárias Porque a sua benignidade Dura para sempre O sol para governar de dia Porque a sua benignidade Dura para sempre A lua e as estrelas Aquele que dividiu Aquele que dividiu o mar vermelho Pelo deserto Porque a sua benignidade Porque a sua benignidade Dura para sempre Aquele que feriu os grandes reis Porque a sua benignidade Dura para sempre E matou reis famosos Porque a sua benignidade Dura para sempre Sion, rei dos amorreus Porque a sua benignidade Dura para sempre E Og, rei de Bazar, porque a sua benignidade dura para sempre E deu a terra deles em herança, porque a sua benignidade dura para sempre E mesmo em herança a Israel, seu servo, porque a sua benignidade dura para sempre Que se lembrou da nossa baixeza, porque a sua benignidade dura para sempre E nos redimiu dos nossos inimigos, porque a sua benignidade dura para sempre O que dá mantimento a toda carne, porque a sua benignidade dura para sempre Louvai ao Deus dos céus, porque a sua benignidade dura para sempre Salmos 119 Bem-aventurados os retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor Bem-aventurados os que guardam os teus testemunhos E que o buscam com todo o coração E não praticam iniquidade, mas andam nos seus caminhos Tu ordenaste os teus mandamentos, para que diligentemente os observássemos Quem dera que os meus caminhos fossem dirigidos a observar os teus mandamentos Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos Louvar-te-ei com retidão de coração Quando tiver aprendido os teus justos juízos Observarei os teus estatutos Não me desampares totalmente Com o que purifica o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra Com todo o meu coração, te busquei Não me deixeis desviar dos teus mandamentos Escondi a tua palavra no meu coração Para eu não pecar contra ti Bendita és tu, ó Senhor Ensina-me os teus estatutos Com os meus lábios Declarei todos os juízos da tua boca Folguei tanto no caminho dos teus testemunhos Como em todas as riquezas Meditarei nos teus preceitos E terei respeito aos teus caminhos Recrear-me-ei nos teus estatutos Não me esquecerei da tua palavra Faze bem ao teu servo Para que viva e observe a tua palavra Abre tu os meus olhos Para que veja as maravilhas da tua lei Sou peregrino na terra Não escondas de mim os teus mandamentos A minha alma está quebrantada De desejar os teus juízos em todo o tempo Tu repreendeste ásperamente Os soberbos que são amaldiçoados Que se desviam dos seus mandamentos Tira de sobre mim o opróbrio E o desprezo Pois guardei os teus testemunhos Príncipes também se assentaram E falaram contra mim Mas o teu servo meditou nos teus estatutos Também os teus estatutos São o meu prazer E os meus conselheiros A minha alma está pegada ao pó Vivifica-me segundo a tua palavra Eu te contei os meus caminhos E tu me ouviste Ensina-me os teus estatutos Faz-me entender o caminho dos teus preceitos Assim falarei das tuas maravilhas A minha alma consome-se de tristeza Fortalece-me segundo a tua palavra Desvia de mim o caminho da falsidade E conceda-me pediosamente a tua lei Escolhi o caminho da verdade Propus seguir os teus juízos Apego-me aos teus testemunhos Ó Senhor, não me confundas Correrei pelo caminho dos teus mandamentos Quando dilatares o meu coração Ensina-me, ó Senhor O caminho dos teus estatutos E guarda-lo-ei até o fim Dá-me entendimento E guardarei a tua lei E obercevala-ei de todo o meu coração Faz-me andar na vereda dos teus mandamentos Porque nela tenho prazer E inclina o meu coração aos teus testemunhos E não a cobiça Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade E vivifica-me no teu caminho Confirma a tua palavra ao teu servo Que é dedicado ao teu temor Desvia de mim o opróbio que temo Pois os teus juízos são bons Eis que tenho desejado aos teus preceitos Vivifica-me na tua justiça Venha sobre mim também as tuas misericórdias Ó Senhor E a tua salvação segundo a tua palavra Assim terei o que responder Aos que me afrontam Pois confio na tua palavra E não tires totalmente a palavra de verdade Da minha boca Pois tenho esperado nos teus juízos Assim observarei de contínuo a tua lei Para sempre e eternamente E andarei em liberdade Pois busco os teus preceitos Também falarei dos teus testemunhos perante os reis E não me envergonharei E recriar-me-ei em teus mandamentos Que tenho amado Também levantarei as minhas mãos Para os teus mandamentos Que amei E meditarei nos teus estatutos Lembra-te Da palavra dada ao teu servo Na qual me fizeste esperar Isto é a minha consolação Na minha aflição Porque a tua palavra Me vivificou Os soberbos zombaram Grandemente de mim Contudo Não me desviei da tua lei Lembrei-me Dos teus juízos Antiquíssimos Ó Senhor E assim Me consolei Grande indignação Se aponderou de mim Por causa dos ímpios Que abandonaram a tua lei Os teus estatutos Têm sido os meus cânticos Na casa Da minha peregrinação Lembrei-me do teu nome Ó Senhor De noite E observei a tua lei Isto fiz eu Porque guardei Os teus mandamentos O Senhor É a minha porção Eu disse Que observaria As tuas palavras Roguei Deveras o teu favor Com todo o meu coração Tem piedade de mim Segundo a tua palavra Considerei os meus caminhos E voltei os meus pés Para os teus testemunhos Apressei-me E não me detive A observar os teus mandamentos Bandos de ímpios Me despojaram Mas eu Não me esqueci Da tua lei A meia-noite Me levantarei Para te louvar Pelos teus justos juízos Companheiro sou De todos os que te temem E dos que guardam Os teus preceitos A terra, ó Senhor Está cheia Da sua benignidade Ensina-me Os teus estatutos Fizeste bem Ao teu servo Senhor Segundo a tua palavra Ensina-me Bom juízo E reconhecimento Pois crie nos teus mandamentos Antes de ser afligido Andava errado Mas agora Tenho guardado A tua palavra Tu és bom E fazes bem Ensina-me Os teus estatutos Os soberbos Forjaram mentiras Contra mim Mas eu Com todo o meu coração Guardarei os teus preceitos Engrossasse-lhes O coração Como gordura Mas eu Me recreio Na tua lei Foi-me bom Ter sido afligido Para que aprendesse Os teus estatutos Melhor é para mim A lei da tua boca Do que milhares De ouro Ou prata As tuas mãos Me fizeram E me formaram Dá-me inteligência Para entender Os teus mandamentos Os que te temem Alegraram-se Quando me viram Porque tenho esperado Na tua palavra Pensei eu Ó Senhor Que os teus juízos São justos E que segundo A tua fidelidade Me afligiste Sirva pois A tua benignidade Para me consolar Segundo a palavra Arreta o meu coração Nos teus estatutos Para que não seja confundido Desfalece a minha alma Pela tua salvação Mas espero Na tua palavra Os meus olhos Desfalecem Pela tua palavra Entre mentes Dizia Quando me consolarás Tu Pois estou Como odre Na fumaça Contudo Não me esqueço Dos teus estatutos Quantos serão Os dias Do teu servo Quando me farás Justiça Contra os que me perseguem Os soberbos Me cavaram Covas O que não é Conforme a tua lei Todos os teus mandamentos São verdade Com mentiras Me perseguem Ajuda-me Quase que me tem Consumido Sobre a terra Mas eu não deixei Os teus preceitos Vivifica-me Segundo a tua Benignidade Assim Guardarei O testemunho Da tua boca Para sempre Ó Senhor A tua palavra Permanece no céu A tua fidelidade Dura De geração Em geração Tu firmaste a terra E ela permanece firme Eles continuam Até o dia de hoje Segundo as tuas ordenanças Porque todos os teus servos Se a tua palavra Não for a toda Minha reacriação Há muito que pereceria Na minha aflição Nunca me esquecerei Dos teus preceitos Dos teus preceitos Pois por eles Me tens Vivificado Sou teu Salva-me Pois tenho buscado Os teus preceitos Os ímpios Me esperaram Para me destruírem Mas eu Mas eu considerarei Mas eu considerarei Os teus testemunhos Tenho visto Fim a toda Perfeição Mas o teu Mandamento É amplíssimo Ó quanto Amo a tua lei É a minha Meditação Em todo O dia Tu Pelos teus Mandamentos Me fazes Mais sábio Do que os meus Inimigos Pois estão Sempre Comigo Tenho mais entendimento Do que todos Os meus mestres Porque os teus Testemunhos São a minha Meditação Entendo mais Do que os antigos Porque guardo Os teus preceitos Desviei os meus pés De todo o caminho Mal Para guardar A tua palavra Não me apartei Dos teus juízos Pois tu Me ensinastes Ó Quão doces São as tuas Palavras Ao meu paladar Mais doces Do que o mel A minha boca Pelos teus Mandamentos Alcancei Entendimento Por isso Odeio Todo o falso Caminho Lâmpada Para os meus pés É a tua Palavra E luz Para o meu Caminho Jurei E o cumprirei Que guardarei Os teus Justos juízos Estou Aflitíssimo Vivifica Meu Senhor Segundo a tua Palavra Aceita Eu te rogo As oferendas Voluntárias Da minha boca Ó Senhor Ensina-me Os teus Juízos A minha alma Está de contínuo Nas minhas mãos Todavia Me esqueço Da tua lei Os ímpios Me amarram Um laço Contudo Não me desviei Dos teus Preceitos Os teus Testemunhos Tenho eu Tomado Por herança Para sempre Pois são O gozo Do meu coração Inclinei O meu coração A guardar Os teus Estatutos Para sempre Até o fim Odeio Os pensamentos Vãos Mas amo A tua lei Tu és O meu refúgio E o meu escudo Espero Na tua palavra Apartai-vos De mim Malfeitores Pois guardarei Os mandamentos Do meu Deus Sustenta-me Conforme a tua palavra Para que viva E não me deixes Envergonhado Da minha esperança Sustenta-me E serei salvo E de contínuo Terei respeito Aos teus Estatutos Tu tens Pisado aos pés Todos os que Se desviam Dos teus Estatutos Pois o engano Deles É a falsidade Tu tiraste Da terra Todos os ímpios Como a escória Por isso Amo Os teus Testemunhos O meu corpo Se arrepiou Com temor De ti E temi Os teus Juízos Fiz juízo E justiça Não me entregues Aos meus Opressores Fica por fiador Do teu servo Para o bem Não deixes Que os soberbos Me oprimam Os meus olhos Desfaleceram Pela tua salvação E pela promessa Da tua justiça Usa com teu servo Segundo a tua Benignidade E ensina-me Os teus Estatutos Sou teu servo Dar-me inteligência Para entender Os teus testemunhos Já é tempo De operares Ó Senhor Pois eles Têm quebrantado A tua lei Por isso Amo Os teus Mandamentos Mais do que O ouro E ainda mais Do que o ouro Fino Por isso Estimo Todos os seus Preceitos Acerca de tudo Como retos E odeio Toda Falsa vereda Maravilhosos São os teus Testemunhos Portanto A minha alma Os guarda A entrada Das tuas palavras Dá luz Dá entendimento Aos simplices Abri a minha boca E respirei Pois Que desejei Os teus Mandamentos Olha para mim E tem piedade De mim Conforme usas Com os que amam O teu nome Ordena Os meus passos Na tua palavra E não se apodere De mim Iniquidade alguma Livra-me Da opressão Do homem Assim Guardarei Os teus Preceitos Faz-me Resplandecer O teu rosto Sobre o teu Servo E ensina-me Os teus Estatutos Rios de água Correm Aos meus olhos Porque não Guardam A tua lei Justo és Ó Senhor E retos São os teus Juízos Os teus Testemunhos Que ordenaste São retos E muito Fieis O meu zelo Me consumiu Porque os meus Inimigos Se esqueceram Da tua palavra A tua palavra É muito Pura Portanto O teu Servo A ama Pequeno Sou E desprezado Porém não me esqueço Dos teus Mandamentos A tua A tua justiça É uma justiça Eterna E a tua lei É a verdade Aflição E angústia Se apoderam De mim Contudo Os teus Mandamentos São o meu As vigílias Os fundaste Para sempre Olha para a minha Aflição E livra-me Pois não me esqueci Da tua lei Planteia a minha Causa E livra-me Vivifica-me Segundo a tua Palavra A salvação Está longe Dos ímpios Pois não Buscam Os teus Estatutos Muitas São O Senhor As tuas Misericórdias Vivifica-me Segundo os Teus Juízos Muitos São os Meus Perseguidores E os Meus Inimigos Mas não Me desvio Dos teus Testemunhos Vi os Transgressores E me Afligi Porque não Observam A tua Palavra Considera Como amo Os teus Preceitos Vivifica-me Ó Senhor Segundo a tua Benignidade A tua Palavra É a verdade Desde o Princípio E cada um Dos juízos Da tua Justiça Dura Para sempre Príncipes Me perseguiram Sem causa Mas o meu Coração Temeu A tua Palavra Folgo Com a tua Palavra Com aquele Que acha Um grande Despojo Abomino E odeio A mentira Mas amo A tua Lei Sete Vezes No dia Te louvo Pelos Juízos Da tua Justiça Muita Paz Tem aos Que amam A tua Lei E para Eles Não Atropeço Senhor Tenho Esperado Na tua Salvação E tenho Cumprido Os teus Mandamentos A minha Alma Tenho Observado Os teus Testemunhos Amo-os Excessivamente Tenho Observado Os teus Preceitos E os teus Testemunhos Porque todos Os meus Caminhos Estão Diante De ti Chegue A ti O meu Clamor Ó Senhor Dá-me Entendimento Conforme A tua Palavra Chegue A minha Súplica Perante A tua Face Livra-me Segundo A tua Palavra Os meus Lábios Proferiram Louvor Quando Me Ensinaste Os teus Estatutos A minha Língua Falará Da tua Palavra Pois Todos Os teus Mandamentos São Justiça Venha A tua Mão Socorrer-me Pois Escolhi Os teus Preceitos Tenho Desejado A tua Salvação Ó Senhor A tua Lei É todo O meu Prazer Viva A minha Alma E Louvarteá Ajuda-me Os teus Juízos Desgarrei-me Como Ovelha Perdida Busca O teu Servo Pois Não Me Esqueci Dos teus Mandamentos Salmos Capítulo 146 Louvai Ao Senhor Ó Minha Alma Louva Ao Senhor Louvarei Ao Senhor Durante A minha Vida Cantarei Louvores A meu Deus Enquanto Eu For Vivo Não Confieis Em Príncipes Nem Em Filho De Homem Em Quem Não Há Salvação Sai-lhe O Espírito Volta Para Terra Naquele Mesmo Dia Perecem Os Seus Pensamentos Bem Bem Aventurado Aquele Que Tem O Deus Jacó Por Seu Auxílio E cuja Esperança Está Posta No Senhor Seu Deus O Que Faz Os Céus E a Terra O Mar E Tudo Quanto Neles E O Que Guarda A Verdade Para Sempre O Que Faz Justiça Aos O O Que Dá Pão Aos Famintos O Senhor Solta Os Encarcerados O Senhor Abre Os Olhos Aos Cegos O Senhor Levanta Os Abatidos O Senhor Ama Os Justos O Senhor Guarda Os Estrangeiros Sustém O Órfão E A Viúva Mas Transtorna O Caminho Dos Ímpios O Senhor Reinará Eternamente O Teu Deus Oceão De Geração Em Geração Louvai O Senhor Salmo 121 Levantarei Os Meus Olhos Para Os Montes De Onde Vem O Meu Socorro O Meu Socorro Vem Do Senhor Que Fez Os Céus E A Terra Não Deixará Vacilar O Teu Pé Aquele Que Te Guarda Não Tos Quenejará Eis que Não Tosquenejará Nem Dormirá O Guarda De Israel O Senhor É Quem Te Guarda O Senhor É A Tua Sombra A Tua Direita O Sol Não Te Não Te Nem A Lua De Noite O Senhor Te Guardará De Todo Mal Guardará Tua Alma O Senhor Guardará A Tua Entrada E A Tua Saída Desde Agora E Para Sempre Salmo 139 Senhor Tu Me Sondaste E Me Conheces Tu Sabes O Meu Assentar E O Meu Levantar De Longe Entendes O Meu Pensamento Cercas O Meu Andar E O Meu Deitar E Conheces Todos Os Meus Caminhos Não Havendo Ainda Palavra Alguma Na Minha Língua Eis Que Logo Ó Senhor Tu Conheces Tu Me Cercastes Por Trás E Por Diante E Puseste Sobre Mim A Tua Mão Tal Conhecimento É Para Mim Maravilhosíssimo Tão Alto Que Não Posso Atingir Para Onde Me Irei Do Teu Espírito Ou Para Onde Fugirei Da Tua Face Se Subir Ao Céu Lá Tu Estás Se Fizer No Inferno A Minha Cama Eis Que Tu Ali Estás Também Se Tomar As 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 Da Alva Se Habitar Nas Extremidades Do Mar Até Ali A Tua Mão Me Guiará E A Tua Destra Me Susterá Se Disser Disserto Que As Trevas Me Encobrirão Então A Noite Será Luz A Roda De Mim Nem Ainda As Trevas Me Encobrem De Ti Mas A Noite Resplandece Como Dia As Trevas E A Luz São Para Ti A Mesma Coisa Pois Possuíste As Minhas Entranhas Cobriste Me No Ventre De Minha Mãe Eu Te Louvarei Porque De Um Modo Assombroso E Tão Maravilhoso Fui Feito Maravilhosas São As Tuas Obras E A Minha Alma O Sabe Muito Bem Os Meus Ossos Não Te Foram Encobertos Quando No Oculto Fui Feito E Entretecido Nas Profundezas Da Terra Os Teus Olhos Me Viram O Corpo Ainda Informe E No Teu Livro Todas Estas Coisas Foram Escritas As Quais Em Continuação Foram Formadas Quando Nem Ainda Uma Delas Havia E Com Preciosos Missão Ó Deus Os Teus Pensamentos Quão Grandes São As Somas Deles Se Os Contasse Seriam Em Maior Número Do Que A Areia Quando Acordo Ainda Estou Contigo Ó Deus Tu Matarás De Certo O Ímpio Apart 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 Portanto De Mim Homens De Sangue Pois Falam Malvadamente Contra Ti E Os Teus Inimigos Tomam O Teu Nome Em Vão Não Guia-me Pelo Caminho Eterno Salmo 140 Livra-me Ó Senhor Do Homem Mal Guarda-me Do Homem Violento Que Pensam Mal No Coração Continuamente Se Ajuntam Para Guerra Aguçaram As Línguas Como A Serpente O Veneno Das Víboras Está Debaixo Dos Seus Lábios Guarda-me Ó Senhor Das Mãos Do Ímpio Guarda-me Do Homem Violento Os Quais Se Propuseram Transtornar Os Meus Passos Os Soberbos Armaram-me Laços E Cordas Estenderam A Rede Ao Lado Do Caminho Armaram-me Laços Corrediços Eu Disse Ao Senhor Tu És O Meu Deus Ouve A Voz Das Minhas Súplicas Ó Senhor Ó Deus O Senhor Fortaleza Da Minha Salvação Tu Cobriste A Minha Cabeça No Dia Da Batalha Não Concedas Ó Senhor Ao Ímpio Os Seus Desejos Não Não Promovas O Seu Mal Propósito Para Que Não Se Exalte Quanto A Cabeça Dos Que Me Cercam Cubra-os A Maldade Dos Seus Lábios Caiam Sobre Eles Brasas Vivas Sejam Lançados No Fogo Em Covas Profundas Para Que Se Não Tornem A Levantar Não Terá Firmeza Na Terra O Homem De Má Língua O Mal Perseguirá O Homem Violento Até Que Seja Desterrado Sei Que O Senhor Sustentará A Causa Do O 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 Salmo 149 Louvai ao Senhor Cantai Ao Senhor Um Cântico Novo E O Seu Louvor Na Congregação Dos Santos Alegre-se Israel Naquele Que O Fez Regozijem-se Os Filhos De Sião No Seu Rei Louvem O Seu Nome Com Danças Cantem-lhe O Seu Louvor Com Tamborim E Arpa Porque O Senhor Se Agrada Do Seu Povo Ornará Os Mansos Com A Salvação Exultem Os Santos Na Glória Alegrem-se Nas Suas Camas Estejam Na Sua Garganta Os Altos Louvores De Deus E Espada De Dois Fios Nas Suas Mãos Para Para Tomarem Vingança Dos Gentios E Darem Repreensões Aos Povos Para Prenderem Os Seus Reis Com Cadeias E Os Seus Nobres Com Grilhões De Ferro Para Fazerem Neles O Juízo Escrito Esta Será A Honra De Todos Os Seus Santos Louvai Ao Senhor Salmo 150 Louvai Ao Senhor Louvai A Deus No Seu Santuário Louvai O No Firmamento Do Seu Poder Louvai O Pelos Seus Atos Poderosos Louvai O Conforme A Excelência Da Sua Grandeza Louvai O Com Som De Trombeta Louvai O Com O Saltério E A Arpa Louvai O Com Tamborim E A Dança Louvai O Instrumentos De Cordas E Com Órgãos Louvai O Com Símbolos Sonoros Louvai O Com Símbolos Altissonantes Tudo Quanto Tem Fôlego Louve Ao Senhor Louvai Ao Senhor Fez Deus A Expansão E Fez Separação Entre As Águas Que Estavam De Baixo Da Expansão E As Águas Que Estavam Sobre A Expansão E Assim Foi E Chamou Deus A Expansão Céus E Foi A Tarde E Amanhã O Dia Segundo E Disse Deus Ajuntem-se As Águas De Baixo Dos Céus Num Lugar E Apareça A Porção Seca E Assim Foi E Chamou Deus A Porção Seca Terra E Ao Ajuntamento Das Águas Chamou Mares E Viu Deus Que Era Bom E Disse Deus Produza A Terra Erva Verde Erva Que Dê Semente Árvore Frutífora Que Dê Fruto Segundo A Sua Espécie Cuja Semente Está Nela Sobre A Terra E Assim Foi E A Terra Produziu Erva Erva Dando Semente Conforme A Sua Espécie E Árvore Frutífora Cuja Semente Está Nela Conforme A Sua Espécie E Viu Deus Que Era Bom E Foi A Tarde E Amanhã O Terceiro Dia E Disse Deus Os Dois Grandes Luminares O Luminar Maior Para Governar O Dia E Luminar Menor Para Governar A Noite E Fez As Estrelas E Deus Os Pôs Na Expansão Dos Céus Para Iluminar A Terra E Para Governar O Dia E A Noite E Para Fazer Separação Entre A Luz E As Trevas E Viu Deus Que Era Bom E Foi A Tarde E Amanhã O Quinto Dia E Disse Deus Produzam As Águas Abundante Répteis De Alma Vivente E Voem As Aves Sobre A Face Da Expansão Dos Céus E Deus Criou As Grandes Baleias E Todo Réptil De Alma Vivente Que As Águas Abundantemente Produziram Conforme As Suas Espécies E Toda Ave De Asas Conforme A Sua Espécie E Viu Deus Que Era Bom E Deus Os Abençoou Dizendo Frutificai E Multiplicai Vos Enchei As Águas Dos Mares E As Aves Se Multipliquem Na Terra E Foi A Tarde E Amanhã O Dia Quinto E Disse Deus Produza A Terra Alma Vivente Conforme A Sua Espécie Gado E Répteis E Feras De Terra Conforme A Sua Espécie E Assim Foi E Fez Deus As Feras Da Terra Conforme A Sua Espécie E O Gado Conforme Sua Espécie E Todo Réptil Da Terra Conforme A Sua Espécie E Viu Deus Que Era Bom E Disse Deus Façamos O Homem A Nossa Imagem Conforme A Nossa Semelhança E Domine Sobre Os Peixes Do Mar E Sobre As Aves Dos Céus E Sobre O Gato E Sobre Toda A Terra E Sobre Todo Réptil Que Se Move Sobre A Terra E Criou Deus O Homem A Sua Imagem A Imagem De Deus O Criou Homem E Mulher Os Criou E Deus Os Abençoou E Deus Lhes Disse Frutificai E Multiplicai Vos E Enchei A Terra Sujeitai E Dominai Sobre Os Peixes Do Mar E Sobre As Aves Dos Céus E Sobre Todo Animal Que Se Move Sobre A Terra E Disse Deus Eis Que Vos Tenho Dado Toda Erva Que De Semente Que Está Sobre A Face De Toda Terra E Toda Árvore Em Que Há Fruto Que De Semente Servos As Para Mantimento E Todo Animal Da Terra E Toda Ave Dos Céus E Todo Réptil Da Terra Em Que A Alma Vivente Toda Erva Verde Será Para Mantimento E Assim Foi E Viu Deus Tudo Quanto Tinha Feito E Eis Que Era Muito Bom E Foi A Tarde E Amanhã O Dia Sexto Gênesis Capítulo 2 Assim Os Céus A Terra E Todo Seu Exército Foram Acabados E Havendo Deus Acabado No Dia Sétimo A Obra Que Fizera Descansou No Sétimo Dia De Toda Sua Obra Que Tinha Feito E Abençoou Deus O Dia Sétimo E O Santificou Porque Nele Descansou De Toda Sua Obra Que Deus Criara E Fizera Estas São As Origens Dos Céus E Da Terra Quando Foram Criados No Dia Em Que O Senhor Deus Fez A Terra E Os Céus E Toda A Planta Do Campo Que Ainda Não Estava Na Terra E Toda A Erva Do Campo Que Ainda Não Brotava Porque Ainda O Senhor Deus Não Tinha Feito Chover Sobre A Terra E Subia Da Terra E Regava Toda A Face Da Terra E Formou O Senhor Deus O Homem Do Pó Da Terra E Soprou Em Suas Narinas O Fôlego Da Vida E O Homem Foi Feito Alma Vivente E Plantou O Senhor Deus Um Jardim No Éden Do Lado Oriental E Pôs Ali O Homem Que Tinha Formado E O Senhor Deus Fez Brotar Da Toda Árvore Agradável À Vista E Boa Para Comida E A Árvore Da Vida No Meio Do Jardim E Árvore Do Conhecimento Do Bem Do Mal E Saía Um Rio Do Éden Para Regar O Jardim E Dali Se Dividia E Se Tornava Em Quatro Braços O Nome Do Primeiro É Pison Este É O Que Rodeia Toda Terra De Avilá Onde Há Ouro E Ouro Dessa Terra É Bom Ali Há Obdélio E A Pedra Sardônica E O Nome Do Segundo Rio É Gion Este Este O Que Rodeia Toda Terra De Cuxé E O Nome Do Terceiro Rio É Idekel Este É O Que Vai Para O Lado Oriental Da Assíria E O Quarto Rio É O Eufrates E Tomou O Senhor Deus O Homem E O Pôs No Jardim Do Éden Para Lavrar E Guardar E Ordenou O Senhor Deus Ao Homem Dizendo De Toda Árvore Do Jardim Comerás Livremente Mas Da Árvore Do Conhecimento Do Bem E Do Mal Dela Não Comerás Porque No Dia Em Que Dela Comeres Certamente Morrerás E Disse O Senhor Deus Não É Bom Que O Homem Seja Só Falhei Uma Ajudadora Idônea Para Ele Havendo Pois O Senhor Deus Formado Da Terra Todo Animal Do Campo E Toda Ave Dos Céus Os Trouxe Adão Para Este Ver Como Lhe Chamaria E Tudo Que Adão Chamou A Toda Alma Vivente Isso Foi Seu Nome E Adão Pôs O Nome A Todo Gado As Aves Dos Céus E A Todo Animal Do Campo Mas Para O Homem Não Se Achava Ajudador Idônea Então O Senhor Deus Fez Cair Um Sono Pesado Sobre Adão E Este Adormeceu E Tomou Uma Das Suas Costelas E Serrou A Carne Em Seu Lugar E E Costela Que O Senhor Deus Tomou Do Homem Formou Uma Mulher E Trouxe A Adão E Disse Adão Esta É Agora Osso Dos Meus Ossos E Carne Da Minha Carne Esta Será Chamada Mulher Por Quanto Do Homem Foi Tomada Portanto Deixar O Homem O Seu Pai E A Sua Mãe E A Pegar Se A Sua Mulher E Serão E Ambos Estavam Nuz O Homem E A Mulher E Não Se Envergonhavam Semelhantemente Vós Mulheres Sedes Submissas Aos Vossos Próprios Maridos Para Que Também Se Alguns Não Obedecem A Palavra Pelo Porte De Suas Mulheres Sejam Ganhos Sem Palavra Considerando A Vossa Vida Casta Em Temor O Enfeite Delas Não Seja O Exterior No Frisado Dos Cabelos No Uso De Joias De Ouro Na Compostura Dos Vestidos Mas O Homem Encoberto No Coração No Incorruptível Traje De Um Espírito Manso E Quieto Que É Precioso Diante De Deus Porque Assim Se Adornavam Também Antigamente As Santas Mulheres Que Esperavam Em Deus E Estavam Sujeitas A Seus Próprios Maridos Como Sara Obedecia A Abraão Chamando-lhe Senhor Da 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 Vós Sois Filhas Fazendo O Bem E Não Temendo Nenhum Espanto Igualmente Vós Maridos Coabitai Com Elas Com Entendimento Dando Honra A Mulher Como Vaso Mais Fraco Como Sendo Vós Os Seus Coerdeiros Da Graça Da Vida Para Que Não Sejam Impedidas As Vossas Orações E Finalmente Sedes Todos De Um Mesmo Sentimento Compassivos Amando Os Irmãos Entranhavelmente Misericordiosos E Afáveis Não Tornando Mal Por Mal Ou Injúria Por Injúria Antes Pelo Contrário Bem Dizendo Sabendo Que Para Isto Fosse Chamados Para Que Por Herança Alcanceis A Benção Porque Quem Quer Amar A Vida E Ver Os Dias Bons Refreie A Sua Língua Do Mal E Os Seus Lábios Não Falem Engano Aparte-se Do Mal E Faça O Bem Busque A Paz E Siga Porque Os Olhos Do Senhor Estão Sobre Os Justos E Os Seus Ouvidos Atentos As Suas Orações Mas O Rosto Do Senhor É Contra Os Que Fazem O Mal E Qual Se For De Seguidores Do Bem Mas Também Se Padecer Des Por Amor Da Justiça Sois Bem Aventurados E Não Temais Com Medo Deles Nem Vos Turbeis Antes Santificai Ao Senhor Deus Em Vossos Corações E Estais Sempre Preparados Para Responder Com Ansidão E Temor A Qualquer Que Vos Pedir A Razão Da Esperança Que Há Em Vós Tendo Uma Boa Consciência Para Que Naquilo Em Que Falam Mal De Vós Como De Malfeitores Fiquem Confundidos Os Que Blasfemam Da Vossa Boa Conduta Em Cristo Porque Melhor É Que Padeçais Fazendo Bem Se A Vontade De Deus Assim O Quer Do Que Fazendo Mal Porque Também Cristo Padeceu Uma Vez Pelos Pecados O Justo Pelos Injustos Para Levar Nos A Verdade Na Carne Mas Vivificado Pelo Espírito No Qual Também Foi E Pregou Aos Espíritos Em Prisão Os Quais Noutro Tempo Foram Rebeldes Quando A Longanimidade De Deus Esperava Nos Dias De Noé Enquanto Se Preparava A Arca Na Qual Poucas Isto É Oito Almas Se Salvaram Pela Água Que Também Como Uma Verdadeira Figura Agora Vos Salva O Batismo Não Do Despojamento Da Imundícia Da Carne Mas Da Indagação De Uma Boa Consciência Para Com Deus Pela Ressurreição De Jesus Cristo O Qual Está A Destra De Deus Tendo Subido Ao Céu Havendo Se Lhe Sujeitado Os Anjos E As Autoridades E As Potências Epístola Universal De Capítulo 1 Tiago Servo De Deus E Do Senhor Jesus Cristo As Doze Tribos Que Andam Dispersas Saúde Meus Irmãos Têm De Grande Alegria Quando Enfrentardes Várias Tentações Sabendo Que A Prova Da Vossa Fé Opera A Paciência Tenha Porém A Paciência A Sua Obra Perfeita Para Que Sejais Perfeitos E Completos Sem Faltar Coisa Alguma E Se Algum De Vós Tem Falta De Sabedoria Peça A Deus Que A Todos Dá Liberalmente E O Não Lança Em Rosto E Ser-Lhe-Á Dada Peça Porém Com Fé Em Nada Duvidando Porque O Que Duvida É Semelhante A Onda Do Mar Que É Levada Pelo Vento E Lançada De Uma Para Outra Parte Não Pense Tal Homem Que Receberá Do Senhor Alguma Coisa O Homem De Ânimo Dobre É Inconstante Em Todos Os Seus Caminhos Mas Glorie-se O Irmão Abatido Na Sua Exaltação E O Rico Em Seu Abatimento Porque Ele Passará Como A Flor Da Erva Porque Sai O Sol Com Ardor E A Erva Seca E A Sua Flor Cai E A Formosa Aparência Do Seu Aspecto Perece Assim Se Murchará Também O Rico Em Seus Caminhos Bem Aventurado O Homem Que Suporta A Tentação Porque Quando For Provado Receberá A Coroa Da Vida A Qual O Senhor Tem Prometido Aos Que O Amam Ninguém Sendo Tentado Diga De Deus Sou Tentado Porque Deus Não Pode Ser Tentado Pelo Mal E A Ninguém Tenta Mas Cada Um É Tentado Quando Atraído E Engodado Pela Sua Própria Concupiscência Depois Havendo A Concupiscência Concebido Dá A luz O Pecado E O Pecado Gera A Morte Não Erreis Meus Amados Irmãos Toda Boa Dádiva E Todo Dom Perfeito Vem Lá Do Alto Descendo Do Pai Das Luzes Em Quem Não Há Mudança Nem Sombra De Variação Segundo A Sua Vontade Ele Nos Gerou Pela Palavra Da Verdade Para Que Fôssemos Como Primícias Das Suas Criaturas Portanto Meus Amados Irmãos Todo Homem Seja Pronto Para Ouvir Tardio Para Falar Tardio Para Se Irar Porque A Ira Do Homem Não Opera A Justiça De Deus Por Isso Rejeitando Toda Imundícia E Superfluidade De Malícia Recebei Com Mansidão A Palavra Em Voz Enxertada A Qual Pode Salvar As Vossas Almas E Sede Cumpridores Da Palavra E Não Somente Ouvintes Enganando Vos A Vós Mesmos Porque Se Alguém É Ouvinte Da Palavra E Não Cumpridor É Semelhante Ao Homem Que Contempla O Espelho O Seu Rosto Natural Porque Se Contempla A Si Mesmo E Vai-se E Logo Se Esquece De Como Era Aquele Porém Que Atenta Bem Para A Lei Perfeita Da Liberdade E Nisso Persevera Não Sendo Ouvinte Esqueci Disso Mas Fazedor Da Obra Este Tal Será Bem Aventurado No Seu Feito Se Alguém Entre Vós Cuida Ser Religioso E Não Refreia Sua Língua Antes Engana O Seu Coração A Religião Desse É Vã A Religião Pura E Imaculada Para Com Deus E Pai É Esta Visitar Os Órfãos E As Viúvas Nas Suas Tribulações E Guardar Se Incontaminado Do Mundo Colossenses Capítulo 3 Portanto Se Já Ressuscitastes Com Cristo Buscai As Coisas Que São De Cima Onde Cristo Está Assentado A Destra De Deus Pensai Nas Coisas Que São De Cima E Não Nas Que São Da Terra Porque Já Está Mortos E A Vossa Vida Está Escondida Com Cristo Em Deus Quando Cristo Que É A Nossa Vida Se Manifestar Então Também Vós Vos Manifestareis Com Ele Em Glória Mortificai Pois Os Vossos Membros Que Estão Sobre A Terra A Fornicação A Impureza A Afeição Desordenada A Viu Concupiscência E E Avareza Que A Idolatria Pelas Quais Coisas Vem A Ira De Deus Sobre Os Filhos Da Desobediência Nas Quais Também Em Outro Tempo Andastes Quando Vivies Nelas Mas Agora Despojai-vos Também De Tudo Da Ira Da Cólera Da Malícia Da Maledicência Das Palavras Torpes Da Vossa Boca Não Mintais Uns Aos Outros Pois Que Já Vos Despistes Do Velho Homem Com Seus Feitos E Vos Vestistes Do Novo Que Se Renova Para O Conhecimento Segundo A Imagem Daquele Que O Criou Onde Não Há Grego Nem Judeu Circuncisão Nem Circuncisão Bárbaro Cita Servo Livre Mas Cristo É Tudo E Em Todos Revesti-vos Pois Como Eleitos De Deus Santos E Amados De Entranhas De Misericórdia De Benignidade Humildade Mansedão Longanimidade Suportando-vos Uns Aos Outros E Perdoando-vos Uns Aos Outros Se Alguém Tiver Queixa Contra Outro Assim Como Cristo Vos Perdoou Assim Fazei Vós Também E Sobre Tudo Isto Revesti-vos De Amor Que É O Vínculo Da Perfeição E a Paz De Deus Para Qual Também Foste Chamados Em Um Corpo Domine Em Vossos Corações E Sede Agradecidos A A Palavra De Cristo Habit Em Vós Abundantemente Em Toda Sabedoria Ensinando-vos E Admoestando-vos Uns Aos Outros Com Salmos Hinos E Cânticos Espirituais Cantando Ao Senhor Com Graça Em Vosso Coração E Quanto Fizerdes Por Palavras Ou Por Obras Fazei Tudo Em Nome Do Senhor Jesus Dando Por Ele Graças A Deus Pai Vós Mulheres Estáis Sujeitas A Vossos Próprios Maridos Como Convê No Senhor Vós Maridos Amai As Vossas Esposas E Não Vos Irriteis Contra Elas Vós Filhos Obedecei Em Tudo A Vossos Pais Porque Isto É Agradável Ao Senhor E Vós Pais Não Irriteis A Vossos Filhos Para Que Não Percam O Ânimo Vós Servos Obedecei Em Tudo A Vossos Senhores Segundo A Carne Não Servindo Só Na Aparência Como Para Agradar Aos Homens Mas Em Simplicidade De Coração Temendo A Deus E Tudo Quanto Fizerdes Fazei 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 Todo Coração Como Ao Senhor E Não Aos Homens Sabendo Que Recebereis Do Senhor O Galardão Da Herança Porque A Cristo O Senhor Servis Mas Quem Fizer Agravo Receberá O Agravo Que Fizer Pois Não Há Acepção De Pessoas Romanos Capítulo 2 Portanto És Inescusável Quando Julgas Ó Homem Quem Quer Que Sejas Porque Te Condenas A Ti Mesmo Naquilo Em Que Julgas A Outro Pois Tu Que Julgas Fazes O Mesmo E Bem Sabemos Que O Juízo De Deus É Segundo A Verdade Sobre Os Que Tais Coisas Fazem E Tu Ó Homem Que Julgas Os Que Fazem Tais Coisas Cuidas Que Fazendo As Tu Escaparás Ao Juízo De Deus Ou Desprezas Tu As Riquezas Da Sua Benignidade E Paciência E Longanimidade Ignorando Que A Benignidade De Deus Te Leva Ao Arrependimento Mas Segundo A Tua Dureza E Teu Coração Impenitente Em Tesouras Ira Para Ti No Dia Da Ira E Da Manifestação Do Juízo De Deus O Qual Recompensará Cada Um Segundo As Suas Obras A Saber A Vida Eterna Aos Que Com Perseverança Em Fazer Bem Procuram Glória Honra E Incorrupção Mas Mas Indignação E A Ir A A Ir Ir A A A A A Ir A Tribulação E Angústia Sobre Toda Alma Do Homem Que Faz O Mal Primeiramente Do Judeu E Também Do Grego Glória Porém E Honra E Paz A Qualquer Que Pratica O Bem Primeiramente Ao Judeu E Também Ao Grego Porque Para Com Deus Não Há Acepção De Pessoas Porque Todos Os Que Sem Lei Pecaram Sem Lei Também Perecerão E Todos Os Que Sob A Lei Pecaram Pela Lei Serão Julgados Porque Os Que Ouvem A Lei Não São Justos Diante De Deus Mas Os Que Praticam A Lei Hão De Ser Justificados Porque Quando Os Gentios Que Não Tem Lei Fazem Naturalmente As Coisas Que São Da Lei Não Tendo Eles Lei Para Si Mesmos São Lei Os Quais Mostram A Obra Da Lei Escrita Em Seus Corações Testificando Juntamente A Sua Consciência E Os Seus Pensamentos Quer Acusando Os Quer Defendendo Os No Dia Em Que Deus Há De Julgar Os Segredos Dos Corações Por Jesus Cristo Segundo O Meu Evangelho Eis que tu Que tens Por sobrenome Judeu E repousas Na lei E te Glorias Em Deus E sabes A sua Vontade E aprovas As coisas Excelentes Sendo Instruído Por Lei E confias Que és Guia Dos Cegos Luz Dos Que Estão Em Trevas Estrutor Estrutor Dos Nécios Mestre De Crianças Que Tens A Forma Da Ciência E Da Verdade Na Lei Tu Pois Que Ensinas A Outro Não Te Ensinas A Ti Mesmo Tu Que Pregas Que Não Se Deve Furtar Furtas Tu Que Dizes Que Não Se Deve Adulterar Adulteras Tu Que Abominas Os Ídolos Cometes Sacrilégio Tu Honras A Deus Pela Transgressão Da Lei Porque Como Está Escrito O Nome De Deus É Blasfemado Entre Os Gentios Por Causa De Vós Porque A Circuncisão É Na Verdade Proveitosa Se Tu Guardares A Lei Mas Se Tu És Transgressor Da Lei A Tua Circuncisão Se Torna Em Incircuncisão Se Pois A Incircuncisão Guardar Os Preceitos Da Lei Por Ventura A Incircuncisão Não Será Reputada Como Circuncisão E A Incircuncisão Que Por Natureza O É Se Cumpre A Lei Não Te Julgará Por Ventura A Ti Que Pela Letra E Circuncisão É É É Porque Não É Judeu O Que É Exteriormente Nem A Circuncisão A Que É Exteriormente Na Carne Mas É Judeu O Que É No Interior E Circuncisão A Que É Do Coração No Espírito Não Na Letra Cujo Louvor Não Provém Dos Homens Mas De Deus Romanos Capítulo 12 Rogo-vos Pois Irmãos Pela Compaixão De Deus Que Apresenteis Os Vossos Corpos Em Sacrifício Vivo Santo E Agradável A Deus Que É O Vosso Culto Racional E Não Sede Conformados Com Este Mundo Mas Sede Transformados Pela Renovação Do Vosso Entendimento Para Que Experimenteis Qual Seja A Boa A Agradável E Perfeita Vontade De Deus Porque Pela Graça Que Me É Dada Digo A Cada Um Dentre Vós Que Não Pense De Si Mesmo Além Do Que Convém Antes Pense Com Moderação Conforme A Medida Da Fé Que Deus Repartiu A Cada Um Porque Assim Como Em Um Corpo Temos Muitos Membros E Nem Todos Os Membros Têm A Mesma Operação Assim Nós Que Somos Muitos Somos Um Só Corpo Em Cristo Mas Individualmente Somos Membros Uns Dos Outros De Modo Que Tendo Diferentes Dons Segundo A Graça Que Nos É Dada Se É Profecia Seja Ela Segundo A Medida Da Fé Se É Ministério Seja Em Ministrar Se É Ensinar Haja Dedicação Ao Ensino Ou O Que Exorta Use Esse Dom Em Exortar O Que Reparte Faça O Com Liberalidade O Que Preside Com Cuidado O Que Exercita Misericórdia Com Alegria O Amor Seja Não Fingido Aborrecei O Mal E Apegai Vos Ao Bem Amai Vos Cordialmente Uns Aos Outros Com Amor Fraternal Preferindo Vos Em Honra Uns Aos Outros Não Sejais Vagarosos No Cuidado Sede Fervorosos No Espírito Servindo Ao Senhor Alegrai-vos Na Esperança Sede Pacientes Na Tribulação Perseverai Na Oração Comunicai Com Santos Nas Suas Necessidades Segui A Hospitalidade Abençoai Aos Que Vos Perseguem Abençoai E Não Amaldiçoeis Alegrai-vos Com Os Que Se Alegram E Chorai Com Os Que Choram Sede Unânimes Entre Vós Não Ambicioneis Coisas Altas Mas Acomodai-vos As Humildes Não Sejais Sábios Em Vós Mesmos A Ninguém Torneis Mal Por Mal Procurai As Coisas Honestas Perante Todos Os Homens Se For Possível Quando Estiverem Vós Tende Paz Com Todos Os Homens Não Vos Vingueis A Vós Mesmos Amados Mas Dai Lugar A Ira Porque Está Escrito Minha É A Vingança Eu Recompensarei Diz O Senhor Portanto Se O Teu Inimigo Tiver Fome Dá-lhe De Comer Se Tiver Sede Dá-lhe De Beber Porque Fazendo Isto Amontoarás Brasas De Fogo Sobre A Sua Cabeça Não Te Deixes Vencer Do Mal Mas Vence O Mal Com Bem Efésios Capítulo 4 Rogo Vos Pois Eu O Prisioneiro No Senhor Que Andeis Como É Digno Da Vocação Com Que Fostes Chamados Com Toda Humildade E Mansidão Com Longa Nimidade Suportando Vos Uns Aos Outros Em Amor Procurando Guardar A Unidade Do Espírito Pelo Vínculo Da Paz Há Um Só Corpo E Um Só Espírito Como Também Fostes Chamados Em Uma Só Esperança Da Vossa Vocação Um Só Senhor Uma Só Fé Um Só Batismo Um Só Deus E Pai De Todos O Qual É Sobre Todos E Por Todos E Em Todos Vós Mas A Graça Foi Dada A Cada Um De Nós Segundo A Medida Do Dom De Cristo Por Isso Diz Subindo Ao Alto Levou Cativo Cativeiro E Deu Dons Aos Homens Ora Isto Ele Subiu Que É Senão Que Também Antes Tinha Descido As Partes Mais Baixas Da Terra Aquele Que Desceu É Também O Mesmo Que Subiu Acima De Todos Os Céus Para Cumprir Todas As Coisas E Ele Mesmo Deu Uns Para Apóstolos E Outros Para Profetas E Outros Para Evangelistas E Outros Para Pastores E Doutores Querendo O aperfeiçoamento Dos santos Para Obra Do Ministério Para Edificação Do Corpo De Cristo Até Que Todos Cheguemos A Unidade Da Fé E Ao Conhecimento Do Filho De Deus A Homem Perfeito A Medida Da Estatura Completa De Cristo Para Que Não Sejamos Mais Meninos Inconstantes Levados Em Roda Por Todo Vento De Doutrina Pelo Engano Dos Homens Que Com Astúcia Enganam Fraudulosamente Antes Seguindo A Verdade Em Amor Cresçamos Em Tudo Naquele Que É A Cabeça Cristo Do Qual Todo Corpo Bem Ajustado E Ligado Pelo Auxílio De Todas As Juntas Segundo A Justa Operação De Cada Parte Faz O Aumento Do Corpo Para Sua Edificação Em Amor E Digo Isto E Testifico No Senhor Para Que Não Andeis Mais Como Andam Também Os Outros Gentios Na Vaidade Da Sua Mente Entenebrecidos No Entendimento Separados Da Vida De Deus Pela Ignorância Que Há Neles Pela Dureza Do Seu Coração Os Quais Havendo Perdido Todo Sentimento Se Entregaram A Dissolução Para Com Avidez Cometerem Toda Impureza Mas Vós Vós A Vós A Vós É Que O Tendes Ouvido E Nele Fostes Ensinados Como Está A Verdade Em Jesus Que Quanto Ao Trato Passado Vos Despojeis Do Velho Homem Que Se Corrompe Pelas Concupiscências Do Engano E Vos Renoveis No Espírito Da Vossa Mente E Vos Revistais Do Novo Homem Que Segundo Deus É criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda a malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Filipenses, capítulo 4 Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintiqe que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho e com Clemente e com todos os meus outros cooperadores, cujos nomes estão no Livro da Vida. Regozijaivos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijaivos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto a mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei. E o Deus de paz será convosco. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Todavia fizestes bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis também, ó filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica. Não que procure idade-vas, mas procuro o fruto que cresça para a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ora, a nosso Deus e Pai seja dada glória para todo sempre. Amém. Saudai a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos saudam. Todos os santos vos saudam, mas principalmente os que são da casa de César. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vós todos. Amém. Mateus, capítulo 11 E aconteceu que acabando Jesus de dar instruções aos seus doze discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou dois dos seus discípulos a dizer-lhe, És tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? E Jesus, respondendo, disse-lhes, Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem e os coxos andam. Os leprosos são limpos e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. E partindo eles, começou Jesus a dizer às multidões a respeito de João. Que fosses ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que fosses ver? Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então, que fosses ver? Um profeta? Sim, eu vos digo. E muito mais do que profeta. Porque é este de quem está escrito, eis que diante da tua face envio o meu anjo que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido não apareceu alguém maior do que João o Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João o Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros e dizem Tocamo-vos flauta e não dançastes, cantamo-vos lamentações e não chorastes. Porquanto veio João não comendo nem bebendo e dizem Tem demônio. Veio o filho do homem comendo e bebendo e dizem Eis aí um homem comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios o não haverem arrependido dizendo Ai de ti Corazin Ai de ti Betsaida porque se em Tiro e em Sidon fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram há muito que se teriam arrependido com saco e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidon no dia do juízo do que para vós. E tu Cafarnaum que fosse erguida até ao céu serás abatida até ao inferno porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram teria ela permanecido até hoje. Eu vos digo porém que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Naquele tempo respondendo Jesus disse Graças te dou ó Pai Senhor dos céus e da terra porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim ó Pai porque assim te aprove todas as coisas me foram entregues por meu Pai e ninguém conhece o filho senão o Pai e ninguém conhece o Pai senão o filho e aquele a quem o filho o quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Lucas capítulo 14 Aconteceu num sábado que, entrando ele em casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eles o estavam observando. E eis que estava ali diante dele um certo homem hidrópico. E Jesus respondendo falou aos doutores da lei e aos fariseus dizendo É lícito curar no sábado? Eles porém calaram-se e tomando o curou e despediu. E respondendo lhes disse Qual será de vós o que caindo-lhe num poço em dia de sábado o jumento ou o boi o não tire logo? E nada lhe podiam replicar sobre isto. E disse aos convidados uma parábola reparando como escolhiam os primeiros assentos dizendo-lhes quando por alguém fores convidado às bodas não te assentes no primeiro lugar não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu e vindo o que te convidou a ti e a ele te diga dá o lugar a este e então com vergonha tenhas de tomar o derradeiro lugar mas quando fores convidado vai e assenta-te no derradeiro lugar para que quando vier o que te convidou te diga amigo sobe mais para cima então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado e dizia também ao que o tinha convidado quando deres um jantar ou uma ceia não chames os teus amigos nem os teus irmãos nem os teus parentes nem os vizinhos ricos para que não suceda que também eles te tornem a convidar e te seja isso recompensado mas mas quando fizeres convite chama os pobres aleijados mancos e cegos e serás bem aventurado porque eles não tem com que tu recompensar mas recompensado te será na ressurreição dos justos e ouvindo isto um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe bem aventurado o que comer pão no reino de Deus porém ele lhe disse um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos e a hora da ceia mandou seu servo dizer aos convidados vinde que já tudo está preparado e todos a uma começaram a escusar se disse-lhe o primeiro comprei um campo e importa ir vê-lo rogo-te que me hajas por escusado e outro disse comprei cinco juntas de bois e vou experimentá-los rogo-te que me hajas por escusado e outro disse casei-me com minha esposa e portanto não posso ir e voltando aquele servo anunciou estas coisas ao seu senhor então o pai de família indignado disse ao seu servo sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres e aleijados e mancos e cegos e disse o servo senhor feito está como mandaste e ainda há lugar e disse o senhor ao servo sai pelos caminhos e valados e força-os a entrar para que a minha casa se encha porque porque vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia ora ia com ele uma grande multidão e voltando se disse-lhe se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda também a sua própria vida não pode ser meu discípulo pois qual de vós querendo edificar uma torre não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar todos os que a virem comecem a escarnecer dele dizendo este homem começou a edificar e não pode acabar ou qual é o rei que indo à guerra a pelejar contra outro rei não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com dez mil pode sair ao encontro do que vem contra ele com vinte mil de outra maneira estando outro ainda longe manda embaixadores e pede condições de paz assim pois qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem não pode ser meu discípulo bom é o sal mas se o sal degenerar com que se há de salgar nem presta para a terra nem para o monturo lançam no fora quem tem ouvidos para ouvir ouça E havia entre os judeus um homem chamado Nicodemos príncipe dos judeus este foi ter de noite com Jesus e disse lhe Rabi bem sabemos que és mestre vindo de Deus porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele Jesus respondeu e disse lhe na verdade na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus disse Nicodemos como pode um homem nascer sendo velho pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer Jesus respondeu na verdade na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do espírito é espírito não te maravilhes de te ter dito necessário vos é nascer de novo o vento assopra onde quer e ouves a sua voz mas não sabes de onde vem nem para onde vai assim é todo aquele que é nascido do espírito Nicodemos respondeu e disse como pode ser isso Jesus respondeu e disse tu és mestre de Israel e não sabes isto na verdade na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos e não aceitais o nosso testemunho se vos falei de coisas terrestres e não crestes como crereis se vos falar das celestiais ora ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu o filho do homem que está no céu e como Moisés levantou a serpente no deserto assim importa que o filho do homem seja levantado para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna porque Deus enviou o seu filho ao mundo não para que condenasse o mundo mas para que o mundo fosse salvo por ele quem crê nele não é condenado mas quem não crê já está condenado por quanto não crê no nome do unigênito filho de Deus e a condenação é esta que que luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz porque as suas obras eram más porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas mas quem pratica a verdade vem para a luz a fim de que as suas obras sejam manifestas porque são feitas em Deus depois disto foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia e estava ali com eles e batizava ora João batizava também em Enon junto a Salim porque havia ali muitas águas e vinham ali e eram batizados porque ainda João não tinha sido lançado na prisão houve então uma questão entre os discípulos de João e os judeus acerca da purificação e foram ter com João e disseram lhe Rabi aquele que estava contigo além do Jordão do qual tu deste testemunho ei-lo batizando e todos vão ter com ele João respondeu e disse o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu vós mesmos me sois testemunhas de que disse eu não sou o Cristo mas sou enviado adiante dele aquele que tem a esposa é o esposo mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve alegra-se muito com a voz do esposo assim pois já este meu gozo está cumprido é necessário que ele cresça e que eu diminua aquele que vem de cima é sobre todos aquele que vem da terra é da terra e fala da terra aquele que vem do céu é sobre todos e aquilo que ele viu e ouviu isso testifica e ninguém aceita o seu testemunho aquele que aceitou o seu testemunho esse confirmou que Deus é verdadeiro porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus pois não lhe dá Deus o Espírito por medida o pai ama o filho e todas as coisas entregou nas suas mãos aquele que crê no filho tem a vida eterna mas aquele que não crê no filho não verá a vida mas a ira de Deus sobre ele permanece João capítulo 5 depois disto havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém ora em Jerusalém há próximo à porta das ovelhas um tanque chamado em hebreu Betesda o qual tem cinco alpendres nestes jazia grande multidão de enfermos cegos mancos e ressecados esperando o movimento da água por quanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água e o primeiro que ali descia depois do movimento da água sarava de qualquer enfermidade que tivesse e estava ali um homem que havia trinta e oito anos se achava enfermo e Jesus vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo disse lhe queres ficar são o enfermo respondeu lhe senhor não tenho homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque mas enquanto eu vou desce outro antes de mim Jesus disse-lhe levanta-te toma o teu leito e anda logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava e aquele dia era sábado então os judeus disseram aquele que tinha sido curado é sábado não te é lícito levar o leito ele respondeu lhes aquele que me curou ele próprio disse toma o teu leito e anda perguntaram lhe pois quem é o homem que te disse toma o teu leito e anda e o que fora curado não sabia quem era porque jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão depois jesus encontrou no templo e disse lhe eis que já está são não peques mais para que não te suceda alguma coisa pior e aquele homem foi e anunciou aos judeus que jesus era o que o curara e por esta causa os judeus perseguiram a jesus e procuravam matá-lo porque fazia estas coisas no sábado e jesus lhes respondeu meu pai trabalha até agora e eu trabalho também por isso pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo porque não só quebrantava o sábado mas também dizia que deus era seu próprio pai fazendo-se igual a deus mas jesus respondeu e disse-lhes na verdade na verdade vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se o não vir fazer o pai porque tudo quanto ele faz o filho o faz igualmente porque o pai ama o filho e mostra-lhe tudo o que faz e ele lhe mostrará maiores obras do que estas para que vos maravilheis pois assim como o pai ressuscita os mortos e os vivifica assim também o filho vivifica aqueles que quer e também o pai a ninguém julga mas deu ao filho todo juízo para que todos honrem o filho como honra o pai quem não honra o filho não honra o pai que o enviou na verdade na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação mas passou da morte para a vida em verdade em verdade vos digo que vem a hora e agora é em que os mortos ouvirão a voz do filho de Deus e os que a ouvirem viverão porque como o pai tem a vida em si mesmo assim deu também mesmo e deu lhe o poder de também exercer o juízo porque é o filho do homem não vos maravilheis disto porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma como ouço assim julgo e o meu juízo é justo porque não busco a minha vontade mas a vontade do pai que me enviou se eu testifico de mim mesmo o meu testemunho não é verdadeiro há outro que testifica de mim e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro vós mandastes mensageiros a João e ele deu testemunho da verdade eu porém não recebo testemunho de homem mas digo isso para que vos salveis ele era candeia que ardia e iluminava e vós quisestes alegrar vos por um pouco de tempo com a sua luz mas eu tenho maior testemunho do que o de João porque as obras que o pai me deu para realizar as mesmas obras que eu faço testificam de mim que o pai me enviou e o pai que me enviou ele mesmo testificou de mim vós nunca ouviste a sua voz nem vistes o seu parecer e a sua palavra não permanece em vós porque naquele que ele enviou não credes vós examinais as escrituras porque vós cuidais ter nelas a vida eterna e são elas que de mim testificam e não quereis vir a mim para ter des vida eu não recebo glória dos homens mas bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus eu eu vim em nome de meu pai e não me aceitais se outro vier em seu próprio nome a esse aceitareis como podeis vós crer recebendo honra uns dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus não cuideis que eu vosei de acusar para com o pai há um que vos acusa Moisés em quem vós esperais porque se vós cresseis em Moisés creríeis em mim porque de mim escreveu ele mas se não credes nos seus escritos como crereis nas minhas palavras João capítulo 6 depois disto partiu Jesus para o outro lado do mar da galiléia que é o de tiberíades e grande multidão o seguia porque via os sinais que operava sobre os enfermos e Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos e a páscoa a festa dos judeus estava próxima então Jesus levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele disse a Filipe onde compraremos pão para estes comerem mas dizia isto para o experimentar porque ele bem sabia o que havia de fazer Filipe respondeu-lhe duzentos dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco e um dos seus discípulos André irmão de Simão Pedro disse-lhe está aqui um rapaz que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos mas que é isto para tantos e disse Jesus mandai assentar os e havia muita relva naquele lugar assentaram-se pois os homens em número de quase cinco mil e Jesus tomou os pães e havendo dado graças repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados e igualmente também dos peixes quanto eles queriam e quando estavam saciados disse aos seus discípulos recolhei os pedaços que sobejaram para que nada se perca recolheram nos pois e encheram doze cestos de pedaços dos cinco pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido vendo pois aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito diziam este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo sabendo pois Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei tornou a retirar-se ele só para o monte e quando veio a tarde os seus discípulos desceram para o mar e entrando no barco atravessaram o mar em direção a Cafarnaum e era já escuro e ainda Jesus não tinha vindo a eles e o mar se levantou porque um grande vento assoprava e tendo navegado uns vinte e cinco ou trinta estádios viram a Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco e temeram mas ele lhes disse sou eu não temais então eles de boa mente o receberam no barco e logo o barco chegou à terra para onde iam no dia seguinte a multidão que estava do outro lado do mar vendo que não havia ali mais do que um barquinho a não ser aquele no qual seus discípulos haviam entrado e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho mas que os seus discípulos tinham ido sozinhos contudo outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades perto do lugar onde comeram o pão havendo o a multidão que Jesus não estava ali nem os seus discípulos entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus e achando-o no outro lado do mar disseram-lhe Rabi quando chegaste aqui Jesus respondeu-lhes e disse na verdade na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes mas porque comestes do pão e vos saciastes trabalhai não pela comida que perece mas pela comida que permanece para a vida eterna a qual o filho do homem vos dará porque a este o pai Deus o selou disseram-lhe pois que faremos para executarmos as obras de Deus Jesus respondeu e disse-lhes a obra de Deus é esta que creais naquele que ele enviou disseram-lhe pois que sinal pois fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti que operas tu nossos pais comeram o maná no deserto como está escrito deu-lhes a comer o pão do céu disse disse-lhes pois Jesus na verdade na verdade vos digo Moisés não vos deu o pão do céu mas meu pai vos dá o verdadeiro pão do céu porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo disseram-lhe pois Senhor dá-nos sempre desse pão e Jesus lhes disse eu sou o pão da vida aquele que vem a mim não terá fome e quem crê em mim nunca terá sede mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não credes todo o que o pai me dá virá a mim e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade mas a vontade daquele que me enviou e a vontade do pai que me enviou é esta que nenhum de todos aqueles que me deu eu perca mas que o ressuscite no último dia por quanto a vontade daquele que me enviou é esta que todo aquele que vê o filho e crê nele tenha a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia murmuravam pois dele os judeus porque dissera eu sou o pão que desceu do céu e diziam não este jesus o filho de jose cujo pai e mãe nós conhecemos como pois diz ele desci do céu respondeu pois jesus e disse lhes não murmureis entre vós ninguém pode vir a mim se o pai que me enviou o não trouxer e eu o ressuscitarei no último dia está escrito nos profetas e serão todos ensinados por deus portanto todo aquele que do pai ouviu e aprendeu vem a mim não que alguém visse ao pai a não ser aquele que é de de deus este tem visto ao pai na verdade na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna eu sou o pão da vida vossos pais comeram o maná no deserto e morreram este é o pão que desce do céu para que o que dele comer não morra eu sou o pão vivo que desceu do céu se alguém comer deste pão viverá para sempre e o pão que eu der é a minha carne que eu darei pela vida do mundo disputavam pois os judeus entre si dizendo como nos pode dar este a sua carne a comer Jesus pois lhes disse na verdade na verdade vos digo que se não comer diz a carne do filho do homem e não beber diz o seu sangue não tereis vida em vós mesmos quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele assim assim pai que vive me enviou e eu vivo pelo pai assim quem de mim se alimenta também viverá por mim este é o pão que desceu do céu não como de vossos pais que comeram o maná e morreram quem comer este pão viverá para sempre ele disse estas coisas na sinagoga ensinando em Cafarnaum muitos pois dos seus discípulos ouvindo isto disseram duro é este discurso quem o pode ouvir sabendo pois Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto disse-lhes isto escandaliza-vos que seria pois se visseis subir o filho do homem para onde primeiro estava o espírito é o que vivifica a carne para nada aproveita as palavras que eu vos digo são espírito e vida mas há alguns de vós que não creem porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar e dizia por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu pai não lhe for concedido desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele então disse Jesus aos doze quereis vós também retirar vos respondeu-lhe pois Simão Pedro Senhor para quem iremos nós tu tens as palavras da vida eterna e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo o filho do Deus vivente respondeu-lhes Jesus não vos escolhi a vós os doze e um de vós é um diabo e isso dizia ele de Judas Iscariotes filho de Simão porque este o havia de entregar sendo um dos doze João capítulo 7 e depois disto Jesus andava pela galiléia e já não queria andar pela judéia pois os judeus procuravam matá-lo e estava próxima a festa dos judeus a dos tabernáculos disseram lhe pois seus irmãos sai daqui e vai para a judéia para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto se fazes estas coisas manifesta -te ao mundo porque nem mesmo seus irmãos criam nele disse lhes pois Jesus ainda não é chegado o meu tempo mas o vosso tempo sempre está pronto o mundo não vos pode odiar mas ele me odeia a mim porquanto dele testifico que as suas obras são más subi vós a esta festa eu não subo ainda a esta festa porque ainda o meu tempo não está cumprido e havendo lhes dito isto ficou na galiléia mas quando seus irmãos já tinham subido a festa então subiu ele também não manifestamente mas como em oculto ora os judeus procuravam no na festa e diziam onde está ele e havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele diziam alguns ele é bom e outros diziam não antes engana o povo todavia ninguém falava dele abertamente por medo dos judeus mas no meio da festa subiu Jesus ao templo e ensinava e os judeus maravilhavam se dizendo como sabe este letras não as tendo aprendido Jesus lhes respondeu e disse a minha doutrina não é minha mas daquele que me enviou se alguém quiser fazer a vontade dele pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo quem fala de si mesmo busca a sua própria glória mas o que busca a glória daquele que o enviou esse é verdadeiro e não há nele injustiça não vos deu Moisés a lei e nenhum de vós observa a lei por que procurais matar-me a multidão respondeu e disse tens demônio quem procura matarte respondeu Jesus e disse lhes fiz uma só obra e todos vos maravilhais pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão não que fosse de Moisés mas dos pais e no sábado circuncidais um homem se o homem recebe a circuncisão no sábado para que a lei de Moisés não seja quebrantada indignai-vos contra mim porque no sábado curei de todo um homem não julguei segundo a aparência mas julgai segundo a reta justiça então alguns dos de Jerusalém diziam não é este o que procuram matar e ele aí está falando abertamente e nada lhe dizem porventura sabem verdadeiramente os príncipes que de fato este é o Cristo todavia bem sabemos de onde este é mas quando vier o Cristo ninguém saberá de onde ele é clamava pois Jesus no templo ensinando e dizendo vós conheceis me e sabeis de onde sou e eu não vim de mim mesmo mas aquele que me enviou é verdadeiro o qual vós não conheceis mas eu conheço porque dele sou e ele me enviou procuravam pois prendê-lo mas ninguém lançou mão dele porque ainda não era chegada a sua hora e muitos da multidão creram nele e diziam quando Cristo vier fará ainda mais sinais do que os que este tem feito os fariseus ouviram que a multidão murmurava dele estas coisas e os fariseus e os principais sacerdotes mandaram servidores para o prenderem disse lhes pois Jesus ainda um pouco de tempo estou convosco e depois vou para aquele que me enviou vós me buscareis e não me achareis e onde eu estou vós não podeis ir disseram pois os judeus uns para os outros para onde irá este que o não acharemos irá por ventura para os dispersos entre os gregos e ensinará os gregos que palavra é esta que disse buscar-me eis e não me achareis e aonde eu estou vós não podeis ir e no último dia o grande dia da festa Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo se alguém tem sede vem a mim e beba quem crê em mim como diz a escritura rios de água viva correrão do seu ventre e isto disse ele do espírito que haviam de receber os que nele crescem porque o espírito santo ainda não fora dado por ainda Jesus não ter sido glorificado então muitos da multidão ouvindo esta palavra diziam verdadeiramente este é o profeta outros diziam este é o Cristo mas diziam outros vem pois o Cristo da Galileia não diz a escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém da aldeia de onde era Davi assim entre o povo havia dissensão por causa dele e alguns deles queriam prendê-lo mas ninguém lançou mão dele e os servidores foram ter com os principais sacerdotes e fariseus e eles lhe perguntaram por que não o trouxestes responderam os servidores nunca homem algum falou assim como este homem responderam lhes pois os fariseus também vós fostes enganados creu nele porventura algum dos principais ou dos fariseus mas esta multidão que não sabe a lei é maldita Nicodemos que era um deles o que de noite fora ter com Jesus disse-lhes por ventura condena nossa lei um homem sem primeiro o ouvir e ter conhecimento do que faz responderam eles e disseram lhe és tu também da galiléia examina e verás que da galiléia nenhum profeta surgiu e cada um foi para sua casa João capítulo 8 Jesus porém foi para o monte das oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo e todo o povo vinha ter com ele e assentando-se os ensinava e os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério e pondo-a no meio disseram-lhe mestre esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas tu pois que dizes isto diziam eles tentando para que tivessem de que o acusar mas Jesus inclinando-se escrevia com o dedo na terra e como insistissem perguntando-lhe endireitou-se e disse-lhes aquele que de entre vós está sem pecado seja o primeiro que atire a pedra contra ela e tornando-a inclinar-se escrevia na terra porém ouvindo eles isto acusados pela consciência saíram um a um a começar pelos mais velhos até aos últimos ficou só Jesus e a mulher que estava no meio e endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher disse-lhe mulher onde estão aqueles teus acusadores ninguém te condenou e ela disse ninguém senhor e disse-lhe Jesus nem eu também te condeno vai te e não peques mais falou-lhes pois Jesus outra vez dizendo eu sou a luz do mundo quem me segue não andará em trevas mas terá a luz da vida disseram-lhe pois os fariseus tu testificas de ti mesmo o teu testemunho não é verdadeiro respondeu Jesus e disse-lhes ainda que eu testifico de mim mesmo o meu testemunho é verdadeiro porque sei de onde vim e para onde vou mas vós não sabeis de onde venho nem para onde vou vós julgais segundo a carne eu a ninguém julgo e se na verdade julgo o meu juízo é verdadeiro porque não sou eu só mas eu e o pai que me enviou e na vossa lei está também escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro eu sou o que testifico de mim mesmo e de mim testifica também o pai que me enviou disseram lhe pois onde está teu pai Jesus respondeu não não conheceis a mim nem a meu pai se vós me conhecesseis a mim também conheceríeis a meu pai estas palavras disse Jesus no lugar do tesouro ensinando no templo e ninguém o prendeu porque ainda não era chegada a sua hora disse lhes pois Jesus outra vez eu retiro me e buscar me e morrer e morrer vosso pecado para onde eu vou não podeis vós vir diziam pois os judeus por ventura quererá matar-se a si mesmo pois diz para onde eu vou não podeis vir e dizia eles vós sois de baixo eu sou de cima vós sois deste mundo eu não sou deste mundo por isso vos disse que morrereis em vossos pecados porque se não credes que eu sou morrereis em vossos pecados disseram-lhe pois quem és tu Jesus lhes disse isso mesmo que já desde o princípio vos disse muito tenho que dizer e julgar de vós mas aquele que me enviou é verdadeiro e o que dele tenho ouvido isso falo ao mundo mas não entenderam que ele lhes falava do pai disse lhes pois Jesus quando levantardes o filho do homem então conhecereis quem eu sou e que nada faço por mim mesmo mas estas coisas falo como meu pai me ensinou e aquele que me enviou está comigo o pai não me tem deixado só porque eu faço sempre o que lhe agrada dizendo ele estas coisas muitos creram nele Jesus dizia pois aos judeus que criam nele se vós permanecer diz na minha palavra verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará responderam lhe somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém como diz isto serei livres respondeu lhes Jesus em verdade em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado ora o servo não fica para sempre em casa o filho fica para sempre se pois o filho vos libertar verdadeiramente sereis livres bem sei que sois descendência de Abraão contudo procurais matar-me porque a minha palavra não entra em vós eu falo do que vi junto de meu pai e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai responderam e disseram-lhe nosso pai é Abraão Jesus disse-lhes se fosseis filhos de Abraão fariais as obras de Abraão mas agora procurais matar-me a mim homem que vos tem dito a verdade que de Deus tem ouvido Abraão não fez isto vós fazeis as obras de vosso pai disseram-lhe pois nós não somos nascidos de fornicação temos um pai que é Deus disse-lhes pois Jesus se Deus fosse o vosso pai certamente me amaries pois que eu saí e vim de Deus não vim de mim mesmo mas ele me enviou por que não entendês a minha linguagem por não poder desouvir a minha palavra vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade porque não há verdade nele quando ele profere mentira fala do que lhe é próprio porque é mentiroso e pai da mentira mas porque vos digo a verdade não me credes quem dentre vós me convence de pecado e se vos digo a verdade por que não me credes quem é de Deus escuta as palavras de Deus por isso vós não as escutais porque não sois de Deus responderam pois os judeus e disseram lhe não dizemos nós bem que é samaritano e que tens demônio Jesus respondeu eu não tenho demônio antes honro a meu pai e vós me desonrais eu porém não busco a minha glória há quem a busque e julgue em verdade em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra nunca verá a morte disseram lhe pois os judeus agora conhecemos que tens demônio morreu Abraão e os profetas e tu dizes se alguém guardar a minha palavra nunca provará a morte és tu maior do que o nosso pai Abraão que morreu e também os profetas morreram quem te fazes tu ser Jesus respondeu se eu me glorifico a mim mesmo a minha glória não é nada quem me glorifica é meu pai o qual dizeis que é vosso Deus e vós não o conheceis mas eu conheço e se disser que o não conheço serei mentiroso como vós mas conheço e guardo a sua palavra Abraão vosso pai exultou por ver o meu dia e viu e alegrou-se disseram depois os judeus ainda não tens cinquenta anos e viste Abraão disse-lhes Jesus em verdade em verdade vos digo que antes que Abraão existisse eu sou então pegaram em pedras para lhe atirarem mas Jesus ocultou-se e saiu do templo passando pelo meio deles e assim se retirou João capítulo 10 na verdade na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas mas sobe por outra parte é ladrão e salteador aquele porém que entra pela porta é o pastor das ovelhas a este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora e quando tira para fora as suas ovelhas vai adiante delas e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz mas de modo nenhum seguirão o estranho antes fugirão dele porque não conhecem a voz dos estranhos Jesus disse-lhes esta parábola mas eles não entenderam o que era que lhes dizia tornou pois Jesus a dizer-lhes em verdade em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores mas as ovelhas não os ouviram eu sou a porta se alguém entrar por mim salvar se há e entrará e sairá e achará pastagens o ladrão não vem senão a roubar a matar e a destruir eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância eu sou bom pastor o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas mas o mercenário e o que não é pastor de quem não são as ovelhas vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge e o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas ora o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas eu sou bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido assim como o pai me conhece a mim também eu conheço o pai e dou a minha vida pelas ovelhas ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco também me convém agregar estas e elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor por isto o pai me ama porque dou a minha vida para tornar a tomá-la ninguém ninguém matira de mim mas eu de mim mesmo a dou tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la este mandamento recebi de meu pai tornou pois a haver divisão entre os judeus por causa destas palavras e muitos deles diziam tem demônio e está fora de si porque o ouvis diziam outros estas palavras não são de endemoniado pode porventura um demônio abrir os olhos aos cegos e em jerusalém havia festa da dedicação e era inverno e jesus andava passeando no templo no alpendre de salomão rodearam no pois os judeus e disseram lhe até quando terás a nossa alma suspensa se tu és o cristo dize nos abertamente respondeu lhes jesus já volu tenho dito e não o credes as obras que eu faço em nome de meu pai essas testificam de mim mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas como já volu tenho dito as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço as e elas me seguem e dou lhes a vida eterna e nunca hão de perecer e ninguém as arrebatará da minha mão meu pai que mas deu é maior do que todos e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu pai eu e o pai somos um os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar respondeu lhes jesus tenho vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu pai por qual destas obras me apedrejais os judeus responderam dizendo lhe não te apedrejamos por alguma obra boa mas pela blasfêmia e porque sendo tu homem te fazes deus a ti mesmo respondeu lhes jesus não está escrito na vossa lei eu disse sois deuses pois se chamou os deuses aqueles a quem a palavra de deus foi dirigida e a escritura não pode ser anulada aquele a quem o pai santificou e enviou ao mundo vós dizeis blasfemas porque disse sou filho de deus se não faço as obras de meu pai não me acrediteis mas se as faço e não credes em mim crede nas obras para que conheçais e acrediteis que o pai está em mim e eu nele procuravam pois prendê-lo outra vez mas ele escapou-se de suas mãos e retirou-se outra vez para além do Jordão para o lugar onde João tinha primeiramente batizado e ali ficou e muitos iam ter com ele e diziam na verdade João não fez sinal algum mas tudo quanto João disse deste era verdade e muitos ali creram nele João capítulo 14 não se turbe o vosso coração credes em Deus crede também em mim na casa de meu pai há muitas moradas se não fosse assim eu volutaria dito vou preparar vos lugar e quando eu for e vos preparar lugar virei outra vez e vos levarei para mim mesmo para que onde eu estiver estejais vós também mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho disse-lhe Tomé senhor nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho disse-lhe Jesus eu sou o caminho e a verdade e a vida ninguém vem ao pai senão por mim se vós me conhecêsseis a mim também conheceriais a meu pai e já desde agora o conheceis e o tendes visto disse-lhe Filipe senhor mostra-nos o pai o que nos basta disse-lhe Jesus estou há tanto tempo convosco e não me tem desconhecido Filipe quem me vê a mim vê o pai e como dizes tu mostra-nos o pai não creste-o que eu estou no pai e que o pai está em mim as palavras que eu vos digo não as digo de mim mesmo mas o pai que está em mim é quem faz as obras crede-me que estou no pai e o pai em mim crede-me ao menos por causa das mesmas obras na verdade na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas porque eu vou para meu pai e tudo quanto pedir diz em meu nome eu farei para que o pai seja glorificado no filho se pedir diz alguma coisa em meu nome eu farei se me amais guardai os meus mandamentos e eu rogarei ao pai e ele vos dará outro consolador para que fique convosco para sempre o espírito de verdade que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece mas vós o conheceis porque habita convosco e estará em vós não vos deixarei órfãos voltarei para vós ainda um pouco e o mundo não me verá mais mas vós me vereis porque eu vivo e vós vivereis naquele dia conhecereis que estou em meu pai e vós em mim e eu em vós aquele que tem os meus mandamentos e os guarda esse é o que me ama e aquele que me ama será amado de meu pai e eu o amarei e me manifestarei a ele disse-lhe Judas não escariotes senhor de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo Jesus respondeu e disse-lhe se alguém me ama guardará a minha palavra e meu pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada quem não me ama não guarda as minhas palavras ora a palavra que ouviste não é minha mas do pai que me enviou tenho 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 vos dito isto estando convosco mas aquele consolador o espírito santo que o pai enviará em meu nome esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito deixo vos a paz a minha paz vos dou não voladou como o mundo a dá não se turbe o vosso coração nem se atemorize ouviste que eu vos disse vou e venho para vós se me amasseis certamente exultaríes porque eu disse vou para o pai porque meu pai é maior do que eu eu vou lhe disse agora antes que aconteça para que quando acontecer vós acrediteis já não falarei muito convosco porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim mas é para que o mundo saiba que eu amo o pai e que faço como o pai me mandou levantai-vos vamos nos daqui o o o o Obrigado.